e a realizar a audiência pública. Nós vamos suspender por alguns minutos a nossa reunião para possibilitar alguns acertos. Tir e votar proposições da comissão. A presidência convida para tomar assento à mesa as seguintes convidadas. A senhora Elisabeth Juca e Melo Jacometti, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES. A senhora Alice, Tribunal de Justiça. A senhora Viviane Coelho Moreira, diretora de Política para as Mulheres da Prefeitura de Belo Horizonte. Contar Belo Horizonte. Representando a senhora Maíra da Cunha Pinto Colares, secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Bem-vinda, Viviane. A senhora Maria Beatriz de Oliveira, representante do Conselho Estadual da Mulher. Seja bem-vinda. A senhora Samanta Vilarinho Melo, defensora pública, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, o DEM. A senhora Maria Isabel Ramos, coordenadora da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A senhora Anete Perroni, coordenadora do Centro de Referência da Mulher de Alfenas. Bem-vinda. A senhora Solange Rodrigues Barbosa, do Grupo de Mulheres do Centro Risoleta Neves, Cerna. A senhora Jorge Tânia chegou. Bom, queria cumprimentar todas, todos que estão aqui. Primeiro, justificar a ausência da presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Leninha, que não veio, pelo menos no dia de hoje, na Assembleia Legislativa, em função de um falecimento de um ente querido em Montes Claros, e ela, inclusive, me telefonou, justificando a ausência, que ela lamentava muito, porque é a primeira, inclusive, reunião conjunta da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão das Mulheres, mas pediu para justificar e desejou que a gente faça um bom debate e que a gente possa sair daqui com encaminhamentos, no sentido de tentar ajudar a resolver essa demanda que nós já apresentamos para a secretária, para o governo do Estado, que diz respeito a essa política importante de proteção às mulheres, de amparo às mulheres, particularmente às mulheres vítimas de violência. Nós, depois que nós aprovamos essa realização de audiência, a secretária Elisabeth nos convidou para fazer parte de uma reunião. Não vou dar o detalhamento de todo o debate que aconteceu na cidade administrativa, mas, a partir desse primeiro encontro, formou-se uma comissão de trabalho que nós teremos a oportunidade de passar o relato daquilo que a gente já acumulou em termos de debate, de discussão, no sentido de discutir o atendimento às mulheres vítimas de violência e, em particular, esse serviço que é prestado por esse centro de referência aqui em Belo Horizonte. Mas, antes de passar a palavra para todas que compõem essa mesa, nós convidamos várias lideranças e também entidades, centros de referência do interior. Alguns já estão aqui. Então, antes de passar a palavra para a mesa, nós consultamos algumas pessoas para poder dar o seu depoimento, dar o seu testemunho de como é que as mulheres vítimas de violência são assistidas em algumas cidades, dentre elas estamos aqui com a representação da Jaceara, do Centro de Referência da Mulher de Nova Serrana. Está aí? Jaceara. Estamos aqui também com a Sandra, Comissão de Mulheres e Questão de Gênero do CRB. Estamos com a Quênia, Centro de Referência da Mulher de Pirapora. Estamos aqui também com o Consórcio das Mulheres, que abdicou mão da palavra, mas, se quiser fazer uso, nessas primeiras... Nós não vamos cercear ninguém, mas, nesse primeiro convite, nós vamos convidar essas para depois a mesa fazer o debate à luz dessas contribuições que algumas de vocês vão fazer. Então, eu quero convidar aqui a Jaceara, do Centro de Referência da Mulher de Nova Serrana, para fazer uso da palavra. Jaceara. Está ligado, não é? Boa tarde. Três a cinco minutos, está, Jaceara? Tudo bem. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Nova Serrana, em 2017, começou a pensar a política para mulheres no município. E, na ocasião, a gente pensou em como a gente teria um suporte para iniciar algo que não tinha nenhum diálogo até então. A gente fez contato, inicialmente, com o Serrana e com a superintendência de enfrentamento. E, a partir daí, em agosto de 2017, com a ida da equipe do Serrana no município, a gente realizou um seminário lá e discutiu com a rede de atendimento pertencente ao município como a gente poderia construir isso. A partir dessa reunião e do suporte que o Serrana deu ao município, nós conseguimos criar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que reúne desde então mensalmente. A partir disso, também, a gente reestruturou o Conselho da Mulher, que está em funcionamento desde novembro do ano passado. Fizemos contato também com a equipe do consórcio Mulheres das Gerais. Hoje em dia, Nova Serrana faz parte, conseguiu consorciar. E a gente criou a lei que criava o Centro de Referência em julho do ano passado, foi sancionada a lei. E, em março desse ano, o Centro de Referência da Mulher foi criado. Então, hoje, no município, a gente tem a rede de enfrentamento, temos o Conselho da Mulher, fazemos parte do consórcio e temos um equipamento específico para atender mulher no município. A gente fala de município do interior, Nova Serrana, apesar de estar relativamente próximo à BH, cerca de duas horas, mas, na região centro-oeste, os municípios ainda estão engatinhando na construção de política para mulheres. E, sem o apoio do governo do Estado, e, especificamente, também do CERNA, da equipe que deu todo o suporte para o município pensar e construir uma política para mulheres, que ainda é muito recente, certamente a gente não teria conseguido tantos avanços em pouco mais de dois anos. Então, a gente acredita da importância do equipamento no Estado, no sentido de dar suporte aos municípios, especialmente municípios que não estão aqui na região metropolitana de BH e que, às vezes, não têm coordenadoria de mulheres, estão engatinhando ainda nessa construção. Então, a gente agradece novamente e torce, e estamos disponíveis no que for preciso para ajudar que o equipamento continue forte, independente da gestão, mas que reconfigure, se for preciso, mas que mantenha o equipamento, que, para a gente, foi muito caro e muito importante na articulação da construção da política para mulheres em Nova Serrana. Jaciara, me dá uma informação, se você estiver disponível. Você tem uma média de atendimento de mulheres mensal, semanal, diário, e por que você acha que é importante este atendimento por esse centro de referência da mulher em Nova Serrana? Nós ainda não conseguimos produzir tantas estatísticas, porque o equipamento foi criado há cerca de dois meses no município. A gente tem, em média, que estão em atendimento com encaminhamentos na casa, que ainda está sendo conhecida pelo município, cerca de 50 mulheres, mais ou menos. Tem dia em encaminhamentos, algumas buscando, tentando entender ainda. A importância de ter um equipamento específico é porque a gente tem uma equipe que vai trabalhar com mais expertise em relação à temática da violência contra a mulher, que a gente sabe que é uma violência estrutural, que atinge mulheres e homens, mas mulheres de forma muito, muito mais intensa. Então, com a equipe preparada para atender isso, a gente consegue enfrentar e perceber as características dessa violência para pensar uma estratégia de enfrentamento e de atendimento às mulheres para conseguirem romper com a violência em suas trajetórias de vida. Obrigada, viu? Obrigada. Convidar a Sandra. Sandra Maria Flores, da Comissão de Mulheres e Questão de Gênero, do CRP. Olha o tamanho da mulher. Não tem jeito, não. Bom, gente, eu vou ter que me segurar aqui um pouquinho, que é a minha primeira experiência aqui, em uma audiência pública, mas eu estou muito feliz pelo convite do CRP para representar. Cumprimento a mesa, cumprimento a todas e todos presentes. Meu nome é Sandra, eu sou psicóloga, eu fui estagiária de Cerna por um ano, e a minha atuação é muito voltada para atendimento de mulheres em situação de violência. Eu vim falar um pouquinho da importância desse acompanhamento psicológico que o Cerna oferece, que é fundamental para a reconstrução da autoestima e da autonomia da mulher. É só a partir desse acompanhamento psicológico que a mulher consegue ter recursos para sair da situação de violência, que ela consegue ter recursos para quebrar o ciclo de violência existente na vida dela. A mulher que busca por esse atendimento psicológico chega muitas vezes desorganizada, vulnerável, frágil emocionalmente. E ela passou por essa situação de violência por muitos anos, então, ela precisa de um tempo para conseguir se reorganizar. Ela precisa de um tempo para conseguir criar um vínculo com o profissional que está atendendo a ela. Então, é muito difícil para a mulher chegar na frente de um profissional, ser atendida por ele e depois ser atendida por outros profissionais. Eu já estou até pulando algumas partes aqui, mas é importante ressaltar que muitas mulheres que passam por atendimentos pontuais somente em alguns órgãos e não têm um atendimento estruturado em um determinado lugar, como o Cerna oferece, com o acompanhamento psicológico, têm uma cronificação da situação de violência e da saúde mental, principalmente, dessas mulheres. Então, isso é um ponto muito importante de a gente ressaltar. Então, assim, a mulher... Perdi na minha fala, desculpa. Está ótimo. Está em frente. A mulher, ela... Então, o Cerna, vou voltar para o Cerna. O Cerna é uma política que já está estruturada, como a gente sabe, das diversas políticas públicas. Eu, enquanto estive lá por um ano, a gente via a demanda extrema da Defensoria Pública, do NUDEM, que nos encaminhava mulheres praticamente todos os dias, inclusive em alguns pontos de atendimento de urgência, quando a gente estava no mesmo prédio. A gente tem a polícia militar, com o Programa de Prevenção da Violência Doméstica, que usava o Cerna como ponto de apoio para esse fortalecimento específico da saúde emocional e mental da mulher. Então, o Cerna já faz parte dessa estrutura. Então, é importante se alientar a isso. E também, um outro ponto que a gente quer contribuir é a respeito dos atendimentos da atenção básica de saúde. A gente sabe que esse espaço muitas vezes não tem o preparo suficiente para atender todas as demandas de uma violência doméstica. E o atendimento especializado não substitui o atendimento da rede de saúde. Pelo contrário, ele precisa de existir porque ele tem todo um preparo para as especificidades da violência. E aí, eu queria só dar uma colada que o que acontece. Na atenção básica, a mulher está dentro da região dela. Então, ela está ali na regional. Isso é um agravante também, porque a mulher está amedrontada, está culpabilizada, às vezes, está envergonhada e ela vai receber atendimento na rede de atenção básica próximo a quem? Familiar, vizinhos e, principalmente, o agressor. E isso é um fator que a impede de dar continuidade do atendimento psicológico nessa rede de saúde e também afasta dessa possibilidade de romper com a violência. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Agradeço a paciência de todos por me escutar. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Sandra. Antes de passar para a Quênia, no Centro de Referência da Mulher de Ipirapora, pode vir em Quênia anunciar a presença da Cláudia na atividade, conselheira do CRP, da Alcira Ferrão, conselheira do CRP, contagência, Terezinha, não pode esquecer, Terezinha Avelar, Conselho Municipal da Mulher, Terezinha? T.T. Hermelinda Irene, Ireno, da Frente Feminista de Saúde. Tiago Horta, subsecretário de Direitos Humanos. Desculpa. Tânia Mara, do Conselho Municipal da Mulher. Lívia Borges, representante da UNE. Maria Iris, da UJS Feminista. Carla França, do Consórcio das Mulheres das Gerais. Sejam todas muito bem-vindas. E todos, não é? Bom, então, vamos ouvir agora a Quênia, de Pirapora. viajou longe, já comi peixe lá em Pirapora. Muito bom, não é? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Quênia Barros, sou assistente social, estou como coordenadora do Centro de Referência da Mulher de Pirapora há mais de três anos. Quênia, você está com a Gabriela? Não, não. Desculpe, então, pode continuar. E também como presidente do Conselho da Mulher de Pirapora. Até me surpreendi, porque, quando eu voltei de uma viagem de férias, eu estava como presidente do Conselho e eu não sabia. é muito gratificante falar sobre o trabalho do CERN, porque, durante o Centro de Referência da Mulher de Pirapora, ele existe desde 2006. Ele é antigo, talvez um dos mais antigos do Estado, e a gente observa o seguinte, que a forma como houve o acompanhamento do CERN, dos direitos humanos, enquanto a Isabel sempre nos acompanhando durante esses três anos que eu estou na gestão, foi de suma importância para a concretização de muitas políticas que foram implantadas no município para essas mulheres. hoje nós temos uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher muito estruturada no município. Nós adquirimos a última conquista nossa, foi, além do Centro de Referência, ter uma superintendência de atenção a políticas públicas para mulheres dentro do Centro de Referência. Então, a gente procura, além do enfrentamento, o atendimento diário, que não são poucos, nós temos uma parceria muito bacana com o Ministério Público, o Judiciário, e também com a polícia e com a saúde. Nós procuramos amarrar de todas as formas para deixar cada vez melhor e mais representativo aquele serviço que nós estamos ofertando para as mulheres. Hoje, nós temos todo o diagnóstico desses anos todos das mulheres nesse atendimento. Então, nós temos um diagnóstico completo do número de atendimentos, quantos casos as mulheres conseguiram sair desse ciclo de violência e uma equipe bem estruturada. Bom, quando a gente vê os outros municípios, porque, ao lado, nós temos um município que, infelizmente, o índice foi assustador, que foi Buritizeiro e Várzea da Palma. É Buritizeiro de um lado e Várzea da Palma de outro. Então, a gente procura fazer parcerias com esses municípios e vi, durante esse período, uma assistência também muito grande do CERN, da Secretaria de Direitos Humanos, muito presentes nesses municípios. e o Centro de Referência, como tem uma política bem estruturada em relação a estar trabalhando com essas políticas para mulheres, nós procuramos também dar uma assistência a esses municípios que estão passando por essas dificuldades. A gente percebe, quando a gente vê uma coisa dessa, a gente lutar por um equipamento que oferta tanta coisa positiva, é muito triste chegar a essa realidade, porque é observado que os municípios que não têm esses serviços individualizados, especializados, eles estão passando por um momento muito crítico em relação ao combate e ao enfrentamento à violência contra a mulher. fica cada dia mais patente o descaso e a vulnerabilidade das mulheres. Nós conseguimos aprovar um projeto de parada segura, que a mulher nos pontos de ônibus só vai parar onde ela se sente segura e o motorista é obrigado a partir de determinada hora parar naquele local. Estamos lutando também para conseguir consórcios até apoio da Isabel esse tempo todo, pedindo para ela orientação e como que a gente... Fala aqui com a Isabel. Isabel Lisboa, parceira de muito tempo que vem nos acompanhando. e Isabel Lisboa tem sempre nos assistido nessa parceria. E eu observo que esses municípios não conseguem avançar, porque se observa que o CREAS, por exemplo, está encharcado de serviços e o atendimento à mulher fica prejudicado. Ele não pode atender às demandas que realmente chegam ali. Eu observei outro dia o CREAS de Buritizeiro dizendo que a mulher conseguiu sair do ônibus e ir embora do município. O marido não percebeu. Olha, uma mulher ir para uma rodoviária sendo ameaçada de morte. Então, você vê a precariedade do serviço. Então, é muito arriscado. eu vejo isso como um despreparo realmente nesse enfrentamento. Então, a importância desse serviço é que realmente os profissionais são preparados para ter esse olhar. Ele está preparado para receber essa mulher e tentar fazer com que ela saia desse ciclo de violência sem nenhuma sequela. Então, há um diferencial. Nos ajude a esclarecer para aquele que, e aquela, particularmente as mulheres que nos assistem para a TV Assembleia. Uma mulher foi vítima de violência, ela procura esse centro. Qual que é a importância para essa mulher no sentido de garantir os seus direitos lá, na sua experiência? Ela sai de lá mais estimulada, por exemplo, aí na delegacia? Com certeza. Ela... Eu já tive casos... Vocês têm delegacia de mulheres lá? Não. Tem, mas, no momento, está sem a delegada. Mas tem uma moça lá que a gente conversou, fomos lá, fizemos uma reunião com ela, e ela fica exclusivamente para receber esses casos de violência contra a mulher. Fechamos também no hospital, para aquelas mulheres, elas terem um local específico de atendimento, para não chegar no hospital e ela ir para uma sala de espera com os demais pacientes. então, ela hoje, lá em Pirapora, ela é atendida em uma sala separada. Então, são várias coisas que a gente busca no sentido dessa mulher realmente ela se sentir mais segura. Muitas mulheres chegam lá falando que não, eu não vou na delegacia, eu não vou denunciar, e com poucos atendimentos, ela... Não, eu preciso fazer isso e vai. Então, você diria que é fundamental esse atendimento no sentido de que a mulher não se silencie diante da violência que ela sofreu. Exatamente. Seria um acolhimento para estruturar uma atitude de procurar os seus direitos. Seria isso? Sim. Quando a gente percebe, porque, por exemplo, a psicóloga, ela trabalha no Centro de Referência da Mulher desde 2008. Então, nós temos uma equipe que já está há um tempo já nessa caminhada. Então, uma mulher, quando ela chega lá, ela muitas vezes chega machucada, ela chega totalmente com sequelas terríveis psicológicas e ela não tem força para lutar. Ela tem medo, tem vergonha. Então, a gente vai trabalhando para que essa mulher se fortaleça e possa realmente tomar uma atitude de sair daquele ciclo ciclo de violência. Então, para isso, os atendimentos são fundamentais. Embora a gente não faça lá a psicoterapia, mas nós encaminhamos imediatamente para a rede de saúde, onde é feita a psicoterapia. Você tem aí com você os dados do atendimento mensal, anual? Olha, mensal, tem mês que chega a 57, tem mês que chega a 38. A maioria, eu observo hoje que vem por demanda espontânea, embora todos os dias cheguem processos, mas a demanda espontânea, eu observei que, de dois anos para cá, ela cresceu muito. Por quê? nós começamos a fazer o centro de referência, nós temos uma equipe que faz muitas palestras a respeito da violência contra a mulher. Então, esse mês de março, por exemplo, nós fomos em 14 PSFs. E aí, não tem como, é em escolas, em PSFs, e a demanda espontânea... Vocês fazem o trabalho de articulação de todo o governo. Isso. Horizontaliza a política. E temos também, lá dentro, o projeto Trilhas da Paz, que é nas escolas, é conscientizar as adolescentes que elas podem ser futuras vítimas de violência e também de futuros agressores, porque a gente trabalha também essa desconstrução do machismo dentro das escolas. Então, a gente faz esse trabalho não só na rede de saúde, nos PSFs, como nas escolas e também instituições públicas. Por último, deixa eu explorar um pouquinho a informação. falha um pouquinho mais dessa relação do CERN do governo do Estado com esse núcleo que vocês criaram, com essa coordenação que vocês criaram em Ipirapora. Como é que era essa assistência? Muito positiva. Como eu te disse, a gente foi avançando e, nesses dois últimos anos, a assistência tem se intensificado mais. O contato direto, as dúvidas, até sobre atendimento. A última que nós tivemos foi a tentativa de uma capacitação do público LGBT que nós temos recebido muito. então, a equipe não se sentia muito preparada neste acolhimento. Então, foi feito isso, imediatamente fizeram, até online, fizeram essa capacitação, foi muito positivo, e, nesses últimos dois anos, a assistência tem sido integral. e um dos fatores que a gente conversou muito com a Isabel, a Lucinha estava na última, da última vez que nós estivemos juntas, é do centro de referência trabalhar a autonomia dessa mulher. Porque o centro de referência, a própria lei municipal, foi inserido uma forma de a gente colocar essa mulher, criar essa autonomia. Então, este ano, nós temos seis cursos que vão acontecer lá dentro, no espaço mesmo do centro de referência da mulher, cursos que a mulher pode ir para a área tanto formal como informal. o trabalho informal e informal. Então, esses cursos vêm atender bem essas mulheres. E a gente percebe que muitas mulheres que saíram desses cursos, elas hoje montaram um salãozinho, esses dias mesmo chegou a mulher e pediu uma oportunidade para a filha, para a filha ajudar no salão. e ela fez os cursos lá dentro. Então, é curso de pizzaiolo, de maquiagem, de corte-costura, de depilação, manicure, pedicure, e por aí vai. Mas é uma forma. e, assim, o CERNA, em questão de atendimento psicossocial, ele dá a estrutura, é muito bem formada e eu acho que é um exemplo para todo o Estado. Muito obrigada, viu, Keny? Por nada. Convidar agora a Gabriela Rodrigues Barbosa, assistida do CERNA. Enquanto a Gabriela chega aqui no microfone, anunciar a presença da Nilma Coelho, Secretaria Municipal de Educação, Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, também da Andréia Luiz, Coordenadora de Políticas para as Mulheres da CEDESI, Antonieta Chirlene, Sindicato dos Professores Simpro e também da professora Marlise Matos da UFMG do NEPEN. Também anunciar a presença da Leísa da partida. É porque eu estou dificilada de enxergar, desculpa. Pois não. Gabriela. Não acredito no conceito de que sou vítima de violência doméstica, mas acredito, sim, que eu sou sobrevivente à violência doméstica. E hoje, como sobrevivente e ativista, venho aqui pedir ajuda para que se tenham mais sobreviventes, pois a violência mata, e mata de diversas formas. Uma pessoa que sofre violência doméstica é uma pessoa que está morrendo lentamente, seja de forma metafórica ou literal, seja de forma uma morte física ou psicológica. E, por isso, digo e repito, o CERNA já salvou várias vidas, inclusive a minha. O ciclo da violência tem uma característica muito triste, a de que a vítima, na maior parte das vezes, é incapaz de enxergar a situação que está inserida. E o CERNA é uma ferramenta essencial para que o ciclo da violência seja quebrado. um lugar onde a vítima é acolhida e recebe assistência de várias formas, em especial a psicológica, que é a mais importante para que a vítima seja capaz de quebrar o ciclo da violência, pois muitas vezes a vítima permanece no ciclo pela falta de acolhimento e assistência. Me entristece profundamente ver o sucateamento do CERNA, que antes contava com três terapeutas e três estagiárias, que sempre exerceram suas atividades com engajamento e paixão, e um consultor jurídico essencial para guiar de forma sábia e sensata as vítimas a solucionarem seus conflitos. Hoje o CERNA conta apenas com duas psicólogas trabalhando. Me revolta ver o aumento do feminicídio e o Estado aparentemente colocando um preço em nossas cabeças, nos tratando como números e não como pessoas vivas. Fico desapontada ao ver uma política pública que, apesar de ter sido fundada na gestão de Aécio Neves e mantida por partidos opositores como a gestão do Pimentel, sucateada na gestão de um partido que se diz novo e está fazendo pior que a tal política velha, tornando a sua bandeira de laranja para vermelha, vermelha do sangue de futuras muitas mulheres que vão morrer. Obrigada. A atitude de sucatear o CERNA tem um pretexto de uma economia, economia na qual é falsa, pois a expansão e o aperfeiçoamento de uma política pública como o CERNA no fim fica muito mais barato do que todo o processo de cuidar dos danos e dar assistência à vítima, seja com cuidados médicos, assistência policial e jurídica e, inclusive, o encarceramento do agressor. E sempre, o mais caro nisso tudo fica para a família da vítima, em especial em quem eu deposito a minha esperança de somar para o mundo e a humanidade, as crianças. A criança que cresce em um lar presenciando violência doméstica, violência que se manifesta de várias formas, como abuso físico, verbal, emocional, patrimonial e sexual, tem uma enorme probabilidade de repetir essa dinâmica disfuncional em relacionamentos no seu futuro. Falo isso com propriedade, pois o que minha avó sofreu minha mãe também sofreu. E, em um certo momento da minha vida, eu me encontrei repetindo esse ciclo doentio. Vejo que sucatear o Cerna é um abandono que não afeta apenas as vítimas, mas também toda uma sociedade e o seu futuro. Tenho plena consciência de que os problemas que enfrentamos não serão resolvidos em quatro anos de gestão do Zema, mas enxergo claramente que quatro anos de omissão e sucateamento podem gerar danos irreparáveis. Os danos irreparáveis serão causados tanto na economia, assunto que a gestão atual do governo Zema faz questão de priorizar acima de tudo e de todos pelo visto, quanto no pior e mais caro, o futuro de crianças que presenciam um ciclo de violência não quebrado. Crianças que, infelizmente, nem sempre serão capazes de quebrar o ciclo da violência por conta própria no seu futuro e, dessa forma, perpetuando isso a muitas gerações futuras. Desafio a vocês a pensarem em uma mulher que vocês conheçam que nunca sofreu algum tipo de violência por ser mulher e digo sem medo, essa mulher não existe e ela não vai nascer tão cedo. Com isso, eu peço para que não peguem por omissão. O CERNA fica, o CERNA não deve ser sucateado e, o quanto antes, expandam o CERNA e, como sobrevivente, enquanto eu estiver viva, eu vou gritar por todas as outras que gritam e não são ouvidas e por todas as outras que gritaram e não podem mais gritar abaixo de sete palmos. Obrigada, Gabriela. Agora nós vamos passar para as nossas convidadas que estão aqui na mesa. Mas, antes, eu queria informar nós, da Comissão de Mulheres, estamos atuando no sentido de buscar o fortalecimento dos equipamentos públicos que façam o enfrentamento às violências. Então, essa questão do centro de referência é uma questão importante. A gente já se reuniu com a secretária, a Comissão de Trabalho. Nós entendemos também que equipamentos públicos como as delegacias de mulheres são fundamentais serem fortalecidos porque é o local onde a mulher vai, que é acolhida, onde é encaminhado, inclusive, para garantir as medidas protetivas junto à justiça. E o que a gente tem visto e ouvido, a gente está fazendo visitas técnicas, secretária, e a sua equipe esteve junto com a gente na delegacia de plantão. E a gente verifica, é claro, que já está sendo feito um diagnóstico de gestão, mas os depoimentos que a gente ouve, sejam das mulheres, sejam das profissionais e dos profissionais que lá atendem, é que existe uma quantidade de profissionais que comprometem, de fato, o atendimento que as mulheres deveriam ter para que a gente tivesse um enfrentamento à violência. e a gente vê também, como foi relatado aqui, muitas delegacias que não têm delegado. Ou delegacias que as mulheres saíram para ter os seus bebês e não foram substituídas. Então, a todo momento, a gente tem essa questão sendo denunciada. Então, se existe uma insuficiência no atendimento e na articulação dessas políticas públicas, nós registramos também que, no caso das delegacias de mulheres, e é por isso que a gente está fazendo essa visitação, nós já temos já aprovado o requerimento para visitar Ribeirão das Neves, visitar Betim, visitar Contagem, que são as delegacias da região metropolitana, nessa perspectiva de construir uma intervenção que seja pautada pela nossa visita em loco, ouvindo não só as mulheres, mas ouvindo também as profissionais e os profissionais que lá trabalham. Mas a gente também tem uma preocupação com as políticas de prevenção no enfrentamento às violências que atingem as mulheres. Nós, eu já tinha informado para a senhora secretária que nós temos uma lei estadual que o dia 23 de agosto é o dia estadual de combate ao feminicídio. Isso. Então, nós discutimos com a senhora, já visitamos a secretária da Educação, e fomos muito bem acolhidas, e a ideia é trabalharmos secretaria de Educação e secretaria da CEDESI para que a gente possa, juntas, juntos, construir uma política pública de prevenção, seja no sentido de desenvolver a autonomia das mulheres, seja no sentido de tentar desconstruir com políticas públicas o machismo que está cada vez mais consolidado na nossa sociedade e que, então, permite, vamos dizer assim, todas essas violências cada vez maiores que atingem as mulheres. violências. Então, nós também estamos trabalhando com essa política de prevenção, na expectativa de que a gente tenha programas, políticas constituídos para o enfrentamento articulado em todo o Estado com relação às violências. Bom, nós vamos ouvir agora a Solange. De Solange, aqui. Por favor, Solange, de três a cinco minutos. Solange, por favor. Gente, eu falo tão pouco. Mas, para tentar falar, dar os três a cinco minutos, eu preferi escrever. Primeiro, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiro, agradecer por que eu pude estar aqui hoje. Foi uma coisa muito difícil. tudo o que a gente viveu nos últimos meses como assistidas do Cerna e agora a gente está tendo a oportunidade de descrever de uma forma resumida para vocês o que vem acontecendo no Cerna nos últimos seis meses, aproximadamente. Então, eu vou ler, porque se eu começo a falar, não é, Tiago? Vai até amanhã. Então, aqui eu vou falar primeiro, gente, do Cerna. Está dando para ouvir? o Centro Risoleta Neves é um centro de referência para atendimento às mulheres em situação de violência exclusivamente trata desta temática. Recuperação e superação das violências e o empoderamento da mulher. O Cerna está ligado à rede, à polícia militar, à polícia civil, o juizado, à promotoria, à defensoria. E esta rede está ligada ao Cerna. Eles conversam entre si. Então, a rede facilita o serviço do Cerna e o Cerna facilita o serviço da rede. A importância que eu vou dar para vocês é a palma da minha mão. A minha mão, a palma dela é o Cerna. A rede são os meus dedos. A rede com o Cerna só corre, acolhe. A rede sem o Cerna vai prestar o serviço dela? Vai, porque eles têm cada um a sua função. Mas, quando eles conversam entre si, eles socorrem verdadeiramente essa mulher, eles realmente recuperam essa mulher, eles realmente dão assistência para essa mulher. Então, o que aconteceu? O Cerna recebe a mulher vítima de violência, seja ela conjugal, relacionamento homem-mulher, namoro, noivado, amigada, o que for. Familiar e institucional. Os casos mais comuns são os conjugais. Quando a mulher chega lá, ela é acolhida, orientada, encaminhada à rede e descobre que não está sozinha. Que foi o melhor que eu descobri no Cerna. Que eu não estava sozinha. Não estava, não estou sozinha. e todas que chegam lá no nosso grupo de mulheres têm essa sensação. Quando elas veem hoje a gente contando a tragédia, sorrindo, que é o que eu consigo fazer hoje, porque quando eu conto a minha história hoje, eu já estou num ponto de conseguir contar com um certo bom humor. Elas não compreendem, mas quando elas ficam lá por pouco tempo, elas começam a entender que é uma questão de tempo e tratamento. o serviço de psicologia oferecido é especializado em violência contra a mulher e a lei Maria da Penha. Eles explicam para a gente os cinco itens da lei Maria da Penha, que são violência física, moral, sexual, verbal, e quem identifica quais os itens o agressor se encaixa é a própria vítima, não são as psicólogas de lá que falam para a gente olha, ele é isso, aquilo, aquilo, outro, não. Eles explicam os cinco itens e a gente é quem vai identificar que tipo de violência que ele entra nela. Eles têm lá também um aparelhinho muito legal, que não é um aparelho, algo para você olhar, que é o violentômetro, em que a mulher se orienta sobre o nível de violência que está sofrendo e as suas prováveis consequências. Explica um ciclo da violência que é a tensão, a explosão e a lua de mel, que é a fase mais perigosa, pois você está ali desarmada, você não está esperando nenhum problema e, de repente, o seu agressor pode te atacar, levando você à morte. A mulher compreende que a violência e cada ciclo vai aumentando, podendo chegar à morte. Agora, vou vender o Cerna para vocês. Para nós, o que eu sei fazer melhor na vida é vender. Então, mulheres, mulheres que nos escutam, se você está em um relacionamento onde você é humilhada, você sente angústia, culpa, sofre as agressões físicas, escuta ofensas que te diminuem e que te fazem sentir inferior. Se você é obrigado a fazer sexo quando não quer, práticas que você não quer e atos que te deixam constrangidas, atos que te deixam constrangidas, se o agressor retira de você dinheiro, rasga roupas, quebra suas maquiagens, até os móveis da casa, retira seu celular, te controla o tempo todo e, consequentemente, te afasta de seus amigos e familiares, se ele fala de você, da sua moral, em termos pejorativos, como palavrões que eu não vou falar aqui agora, dentro de casa ou na rua na frente de outras pessoas, saiba que você não está sozinha. O CERNA pode te ajudar. Mas imaginem que ele está em liquidação para fechar. E, se vocês correrem todas para lá, ainda vão chegar a tempo de pegar alguma coisa. Os diretores dessa empresa vão ver que a demanda é tão grande, mas tão grande, que eles vão entender que ele não pode fechar essa empresa e que ele pode até mesmo economizar se ele deixar esse setor aberto. eles vão gastar menos com despesas no serviço de saúde, pois a mulher recuperada, ela pode entrar no mercado de trabalho e, consequentemente, ela vai ajudar outras mulheres a sair dessa situação. Então, o aviso foi dado. Se a sociedade civil se movimenta, ela é enxergada. Só por isso eu estou aqui agora. se vocês procurarem o Cerna hoje, ainda serão atendidas e se ajudarão e também vão nos ajudar a manter o Cerna aberto. Agora, eu vou fazer um pequeno resumo do que aconteceu no Cerna nos últimos meses. Em novembro de 2018, foi ventilado que o Cerna seria fechado, mas a notícia foi tão absurda que a gente simplesmente ignorou, a gente achou que aquilo era fake. estava programado para recomeçar o grupo de mulheres em reconstrução uma roda de conversa em que nos ajudamos, trocamos experiências que ocorrem todas as quartas-feiras das 14h às 16h, mas em fevereiro não recomeçou. As reclamações do nosso grupo do WhatsApp ficaram constantes e cada vez mais desesperadoras. Mulheres em situação de grave violência recebendo alta no serviço de psicologia. Mulheres visivelmente doentes emocionalmente, às vezes saindo do Cerna chorando porque receberam alta. Entrei em contato com o Cerna para falar com a coordenadora Andréia Luiz. Eu entrei em contato com o Cerna, gente, somente sete, sete vezes e nenhuma Andréia coordenadora estava no Cerna. Aí, percebemos também que os funcionários estavam sendo desligados do Cerna. O consultor judicial que tinha lá, que era advogado Walter, não estava lá mais. Não sei em qual circunstância ele saiu. Não sei se ele não aguentou ou se ele foi dispensado. Não sabemos, então, não é uma afirmação, mas o fato é, ele não estava lá mais. o clima lá no Cerna estava muito pesado. Relato de assistidas que a nova coordenadora estava gritando. Uma assistida que fala alto, isso é fato, era uma pessoa que falava alto, estava no corredor. A nova coordenadora saiu e falou, abaixa o tom de voz ou ponha-se daqui para fora. O tratamento arbitrário que ela dava e abusivo com os colegas de trabalho também foi colocando um lugar mais pesado. Muitos, muito preocupados, marcamos uma reunião com as autoridades do Estado que gerenciam o Cerna. No dia 27 de março, foi nossa primeira reunião. Saímos de lá mais preocupadas do que chegamos, onde ouvimos várias coisas preocupantes. falou-se sobre a ilegalidade do Cerna, que as estagiárias não poderiam atender, que o governo do Estado não estava pagando o salário do servidor. Foi dito que o Cerna teria que desocupar o prédio. O aluguel do prédio é 98 mil, onde são sete andares e o Cerna ocupa apenas meio. Dividido, vão dar sete mil e que o Estado não era responsável sobre isso e que era de responsabilidade do município cuidar dessa política pública. Questionamos que todos são responsáveis pelo enfrentamento da violência. Mas, aqui, como eu tenho que concluir, o que aconteceu, gente? só para encerrar. Tivemos a primeira reunião, foram faladas coisas para a gente. Para a nossa sorte, nós corremos atrás da imprensa para fazer a denúncia. Então, fomos na Rede Record, no Jornal O Tempo, na Itatiaia, na própria rádio do Jornal O Tempo. Fomos muito bem recebidos por eles, que deram uma assistência muito legal para a gente e procuramos uma rede, que eu não vou falar o nome. Essa rede não deu atenção e, coincidentemente, na mesma semana, saiu uma matéria muito bonita até do serviço que é feito em juiz de fora. E, coincidentemente, o nosso governador falou na mesma semana e foi muito legal porque, quando ele falou, ele mostra lá que ele estava pagando o salário do servidor. Sim, que o servidor não estava ficando sem receber. E ele fala que somente os secretários estavam ficando por último. Primeiro, ele paga todo o servidor depois o restante da turma. E aí, o que aconteceu? Tivemos a segunda reunião na cidade administrativa também. Na segunda reunião, os questionamentos que nós fizemos, todas essas coisas que eu falei que a gente ouviu lá, não foram respondidas. Com muito custo, depois de 29 dias, nós tivemos a terceira e última reunião porque não vamos ter mais. Agora, a gente tem que juntar com a rede para movimentar em favor do CERN. E o que aconteceu? Nessa terceira e última reunião, aconteceram umas coisas muito interessantes, mas agora eu vou falar para o senhor governador. Senhor governador, a fala é que não tem dinheiro para pagar. Dispensar as psicólogas é uma economia que eu chamo ela de meia boca, porque as nossas estagiárias, gente, recebem só um salário mínimo, mas uma pequena ajuda de custo. A única psicóloga que está fora é a Fabi, que era mega engajada a fazer um serviço super bonito, mas eu não estou aqui fazendo propaganda da Fabi, não. Pode ser outra pessoa, eu quero apenas o serviço. Está bem? Aí, senhor governador, agora é para o senhor, está bom? O que acontece? O senhor, na política, na preparação para ganhar, falou que ia acabar com os cargos comissionados. Agora vem a minha cobrança. Prometer-se eu não é obrigado, não, colega, mas a cumprir você é. Então, eu vou falar para você mais ou menos assim, faz uma pesquisa na CEDES, na seleção dos funcionários da CEDES 1 e 2. O que você achar de errado, se tiver alguma coisa errada, porque aqui eu não estou acusando ninguém, é só uma suposição. Pode ser que sim, pode ser que não. se o senhor achar o que o senhor economizar de cargo comissionado, o que o senhor encontrar, se tiver alguma irregularidade ali, vão repensar, quem sabe dá tempo de voltar atrás, colocar realmente os pingos nos isos, funcionários de carreira, fazer a coisa na moda certa, como foi prometido. Então, eu conto com o senhor, está bem? E para o senhor Bolsonaro, também vai uma. Bolsonaro, meu amigo, se você quer combater a violência, não libera a arma, não, porque se você liberar a arma, quem vai ser a maior vítima é a mulher, quem vai ser a maior vítima é a criança, e o senhor vai pensar muito sobre isso, porque o clube de tiro é quem vai ganhar, porque o clube de tiro vai lotar. E também, se o senhor pensar em fazer um gibi, não usa a turma da Mônica para combater a violência doméstica, não, porque a turma da Mônica, a Mônica bate no Cebolinha, e eu não quero combater violência com violência. Obrigada, Solange. Eu quero sugerir um requerimento, não vai dar para aprovar hoje, porque nós não temos coro, mas que as notas taquigráficas sejam encaminhadas para todos que estão aqui nessa mesa e quem solicitar, mas, em particular, para os órgãos que compõem essa mesa. A próxima convidada é a senhora Anete Perrone, da Coordenadoria do Centro de Referência da Mulher de Alfenas. Três a cinco minutos? Tranquilo. Vou correr, porque eu gosto de falar também. Estou danada, gente. É difícil a gente estar nessa oportunidade, não queria falar tudo. Primeiro, quero cumprimentar a mesa através da Elisabeth Juca, nossa nova secretária de Estado, a qual é importantíssima para que a gente tenha um elo. Sem isso, nada vai acontecer. E cumprimentar a plateia a todas e alguns, que hoje nós somos maioria absoluta, que bom, e dizer que estou aqui mais como testemunha da importância do Senna. eu até assustei com a faixa, Senna fica, é claro que ele fica. Eu não tenho dúvida de que o Senna fica e vai ficar melhor, porque nós estamos aqui numa construção para contribuir que ele avance e não regrida. é muito importante, porque desde 2000, fiz uma continha aqui, eu utilizo o Senna quase diariamente, que já sou conhecida, desde 2009, porque eu fui secretária em Pouso Alegre, secretária da Mulher, e não entendia nada de feminismo, de violência, nada. Li a Lei Maria da Penha como se lê qualquer coisa, achando, não acreditando na eficiência dela e na eficácia dela. o Senna me ajudou demais nessa construção de enfrentamento à violência. Não precisamos citar aqui, porque as colegas lá, que são coordenadoras também, já explicaram muito bem esse fenômeno e eu vou ganhar tempo para outras coisas. Quero dizer que todas as vezes que eu precisei, eu enquanto equipe, não eu enquanto Anete, porque enquanto Anete eu venho aqui e resolvo, mas enquanto equipe é difícil. Porque quem é do interior, gente, acha que Belo Horizonte, que você vem aqui tipo o supermercado, vou levar uma bolsa, vou ganhar tudo. Vou ganhar banner, vou ganhar cartilha, Maria da Penha, alguém vai me ensinar, vai dar um curso intensivo de informática, porque BH é a capital do Estado. Então, se eu quero, se eu quero saber como que andam as políticas públicas, eu tenho que vir aqui. Mas a equipe não tem como vir. Os municípios não têm dinheiro para mandar os psicólogos, assistentes sociais, os assistentes, os assessores, não têm dinheiro para isso. Nunca teve, nunca vai ter. Primeiro que a política para a mulher, uma questão cultural e pelo país e pela cultura machista, nunca vai ser prioridade. Mas eu não entendo o porquê que isso ainda não aconteceu, de enxergar a violência como algo emergencial. Nós estamos vendo aí os feminicídios, já está até banalizando. Quantos morreram hoje, você sabe? assistiu o tal jornal, lá deu 14, não, foram 15, 16. Nós estamos brincando com a vida das mulheres. E, quando eu vi essa faixa, me veio, porque eu fiz letras, gosto muito de gramática e tal, falei, o Sena é o CERN. Olha que lindo. Pode até ser uma campanha. E não cobre direitos autorais. Porque aqui é que vai resolver a questão da mulher, principalmente dos municípios que estão no interior. Então, nós temos que, não fica a Sena, fica e fica direito, fica e fica ampliado. Fica e escuta as nossas reivindicações. Que ele vai ficar, eu não tenho dúvida. E, infelizmente, eu vou só registrar aqui que eu senti uma pontinha de necessidade. Quando chegou lá no nosso município, que o Sena ia fechar, eu abri a mala, pus duas calçadinhas, uma camiseta e uma roupa para a noite e vim conversar aqui na sede de parque. E fui muito recebida pela Andréia. Viu, Andréia? Que me explicou o seguinte, não, não é bem assim. Falei, mas como é que é? Já vim e vim, cheguei e chegando. Aí eu entendi o seguinte, está faltando diálogo entre nós. E o Sena tem que abrir as portas e os ouvidos. Porque nós trabalhamos na ponta. Nós sabemos o que acontece nos municípios. Vocês recebem relatórios. Se eu falar aqui para você, eu atendi 150 mulheres, você não vai me questionar. É um relatório, é um papel sulfite digitado. Mas eu estou dizendo da nossa experiência. Em 2018, graças ao Sena e à superintendência da sede de parque, que sempre esteve presente, não vou citar o nome para não falar que eu estou agradando, porque ela é minha amiga. Todo mundo já sabe também. Até o Pimentel sabe. é a questão da lei que criou o Sena de Referência da Mulher. Gostei que uma colega disse assim, o CREAS não está encharcado, não consegue atender. Realmente, o CREAN é o atendimento específico para as mulheres. E é isso que gera o empoderamento. Não tem achismo, não tem juízo de valor. Nós fomos capacitadas pelo Sena. E quando eu senti que a equipe estava muito confusa, misturando Jesus com Genésio, socorro o Sena. Vem dar uma capacitação para nós aqui. Já que a equipe não pode ir, vocês venham. Porque a gente precisa conduzir de acordo com a lei. Não é de acordo com o achismo, não é de acordo com crença religiosa. Lembrando que o Brasil, apesar de não parecer, é um país laico. E nós temos que defender a mulher dentro da legalidade e também da legitimidade legal. Então, o que acontece? Implantamos o CREAN em 2018, está aqui a lei de 2028, que o prefeito Luizinho, que é do PT, meu gestor, meu prefeito, que dá todas as formas possíveis no enfrentamento à violência. Através do CREAN, nós criamos e abrigamos junto lá a PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, porque a mulher não merece entrar no camburão de uma polícia masculina. Não pode. Ela não deve e não pode. E, no interior, nós não temos carros para conduzir essa vítima. O governador Pimentel, antes de sair, nos forneceu o carro. Hoje, essa vítima, ela é assistida. Ela quer fazer um BO? Lembrando, gente, que o BO é a autonomia dela. A gente empodera, mas a decisão é dela. Quando ela decide, não tem carro para ir na delegacia. Então, eu vou amanhã. Amanhã ela já arrependeu. Tem que ser já. Então, tem um carro pronto para ir para a delegacia e para fazer BO. Fica ali esperando. Já na primeira, já. Quando a mulher, eu quero fazer. Então, vamos lá. E nós esperamos essa mulher na delegacia. Porque a mulher sai desnorteada. Porque ela não sabe se fez bem, se fez mal, se arrependeu, se não arrependeu. Aí o carrinho está lá, governo do Estado, esperando a vítima. Levamos a vítima até onde ela estiver. Então, acho que está faltando um diálogo e ouvir as pessoas que realmente atendem as mulheres. Não só relatório. Então, me assusta muito quando falam assim, quanto fez, quanto não fez. Nós não podemos mensurar a importância de uma demanda espontânea quando a vítima chega lá e a porta está fechada. Ela nunca mais volta. E pode morrer. Aí eu fui lá, não estava, aí fui lá, a porta fechada. Nós vamos abrir a porta, não só do creme, viu, secretária? Estou pedindo de coração, como feminista, convicta, terceira idade, vi a Lei Maria da Penha nascer, vi agora a reforma que teve, agora, sobre a medida protetiva. Nós estamos ferradas mesmo, porque se isso não acontecer, o número de feminicídios, nós vamos acabar. As mulheres vão acabar. Então, a orientação que eu peço para vocês, vamos dialogar, vamos dialogar. Esse é o espaço de fala. Eu não vou para a televisão, não vou para o jornal. Eu fui na sede PAC ver se isso era verdade. Eu estou aqui hoje com o maior prazer estar nessa audiência pública a convite da nossa deputada, Marília Campos. E aí eu fico muito contente de ver que esse é o espaço e que nós não vamos colocar a faixa, como é que chama? Serna fica, não. Serna fica e vai ficar melhor, porque nós vamos cobrar de vocês. A nossa atitude agora é cobrar, porque nós estamos dependendo desse trabalho. E, para encerrar, as demandas espontâneas, já falei, não tem como mensurar. E quero dizer que nós tivemos a presença do Senna, em março, na zona rural, onde a violência, por questão territorial, é muito grande. E a superintendência da sede PAC, junto com as técnicas do Senna, fizeram um belíssimo trabalho com o ônibus de Lais, que até hoje a gente tem colhido os benefícios de mulheres que romperam com o ciclo da violência. É só isso, gente. O resto é resto. Muito obrigada. Obrigada, Anete. Vou convidar agora a Viviane, representando a Maíra. A Maíra está viajando, ela está fora, não pode vir, eu tenho certeza que ela faria questão de estar aqui junto com você, viu, Viviane? Mas representa a prefeitura. Boa tarde a todas as mulheres que os homens se sintam contemplados. Marília, a Maíra, infelizmente, não pode estar, ela está de férias, mas essa discussão é muito importante para a nossa secretaria na Prefeitura de Belo Horizonte. Com o relato que a companheira fez aqui, que foi atendida no Senna, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito arrepiada, porque é o que a gente percebe no cotidiano, tanto do nosso trabalho quanto das nossas relações pessoais também. Nós, mulheres, não estamos seguras em nenhum espaço, por conta de sermos mulheres. Então, é muito importante que a gente consiga discutir cada vez mais a qualidade de atendimento e de acompanhamento que a gente precisa de trazer para as mulheres. O que a Maíra trouxe em reuniões que a gente já fez com a CEDESI, junto com outros atores, com a Rede Estadual de Enfrentamento, é que é muito importante que essa política para as mulheres esteja estabelecida, contemplando a diversidade de mulheres, e que, em face desse cenário que nós temos, de um retrocesso nas políticas sociais, de um retrocesso do acesso a direitos, e que isso, inclusive, tem se repercutido nas verbas que nós temos para o trabalho, que a gente consiga ter possibilidades de, em face ao não recurso, não precarizar o atendimento que a gente tem. E que, quando nós chegamos na Prefeitura de Belo Horizonte, a Maíra, inclusive, disse disso, especificamente do serviço que nós temos hoje, do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Bem-Vinda, que nós encontramos, de uma forma bem precarizada, com um número muito reduzido de profissionais, e ainda com um recurso muito pequeno, a gente conseguiu aumentar significativamente esse número de atendimento. Entendemos que precisamos, sim, de ampliar mais ainda o trabalho do Bem-Vinda, em face ao fenômeno multifacetado e multicausal da violência contra as mulheres, mas que, quando a gente coloca na pauta política a importância da vida das mulheres, tanto em ações preventivas quanto protetivas, a gente consegue fazer um trabalho que alcance essas mulheres. Então, em face a esses desafios, a gente continua nessa luta. Belo Horizonte se coloca muito à disposição para que essa construção seja feita, e reforço aqui também a importância do Estado desse trabalho que tem sido feito, porque Belo Horizonte, por ser capital, como ela mesma disse, tem um fenômeno muito grande, infelizmente, de violência contra as mulheres que acontece no município, mas, por ser capital, também é muito acionado por outros municípios, de Minas como um todo, justamente para entender como lidar com essa situação da violência. A maioria dos municípios que nós temos em Minas são municípios de pequeno porte, então, tem um recurso muito pequeno para trabalhar com a política para as mulheres. E também temos, muitas das vezes, ações para as mulheres que estão pulverizadas nas políticas e que não levam em consideração a perspectiva de gênero na sua atuação. Então, a gente precisa muito de ficar atento a esse trabalho em rede. E o que a gente espera é que a gente consiga fortalecer a política para que as mulheres, em todo o Estado, elas consigam ser atendidas. E nós estamos aqui, como prefeitura, para auxiliar muito, principalmente na região metropolitana, mas também para construir, junto com a rede estadual de enfrentamento como um todo, perspectivas para todas as mulheres do Estado, para que elas não se sintam sozinhas, como a Solange disse. É importante que a gente some forças, mesmo diante de um cenário difícil no que tange às políticas públicas. E é isso, Marília. Obrigada. Obrigada, Viviane. Convido a Carmélia, do Conselho Estadual da Mulher, representando o Conselho Estadual da Mulher. Maria Beatriz. É Maria Beatriz? Perdão. Maria Beatriz. Então, gente, boa tarde a todas. Em nome da Carmélia, pedir desculpa pela ausência dela aqui. Ela teve um problema familiar, de doença, e não pôde estar aqui presente hoje. E, assim, eu estive no Conselho Estadual da Mulher. Coloco eu estive por quê? Porque, na verdade, o Conselho Estadual da Mulher também está sem mandato nesse momento. Eu participei também do mandato anterior. Eu acho que também trazer isso aqui como uma denúncia, Marília. Eu acho que... E também a Elisabeth, Juncar. Nessa necessidade também, eu acho que do compromisso dos diversos segmentos, e principalmente do governo, nessas fases de transição, principalmente de governo. Não é a primeira vez que o Conselho fica nessa situação, sem mandato, e não porque não foi feito o requerimento solicitando, mas que haja um compromisso maior, acho que, de todos os segmentos, nesse envolvimento da continuidade efetiva do Conselho Estadual da Mulher. E aí, nesse sentido, no lugar de conselheira, que já atuei muitos anos também no Conselho Municipal da Mulher e também como sociedade civil que atua no interior desse Estado todo, eu vejo também a importância dos CERNAS como a semente e essa referência no Estado para os municípios. E aí, não só o CERNAS fica, mas eu acho que dessa necessidade de ficar, mas ficar com qualidade e com ampliação mesmo do trabalho na rede. porque, quando o Kênia traz, por exemplo, a questão de Vase da Palma, Pirapora e Buritizeiro, nós até recentemente realizamos uma pesquisa lá com as ACS, as Agentes Comunitários de Saúde, trazendo esse recorte do enfrentamento à violência. E aí também com todo o envolvimento do trabalho em rede na região. E aí o que a gente percebe é que esses serviços ficam ainda em âmbito municipal. Quando a gente fala Pirapora e Buritizeiro, é só atravessar a ponte. Vase da Palma tem uma comunidade, que é a Barra do Guaicuí, que pertence à Vase da Palma, mas que, na verdade, está mais próxima de Pirapora. E aí, lá nessa região, principalmente na Barra do Guaicuí, a questão da vulnerabilidade, principalmente, das adolescentes. Só em 2016, de julho a dezembro, tinha, no distrito da Barra do Guaicuí, 60 adolescentes grávidas. E, complementando isso, você pode ir lá no cemitério da cidade, no mesmo período, mais de 40 adolescentes, entre 13 e 20 anos, mortos, em consequência do tráfico. E aí, quando a gente fala dessa necessidade do CERN, é que ele exista, sim, mas que exista com qualidade. Eu acho que vai precisar, inclusive, um envolvimento nosso, dos movimentos, dos conselhos municipais, do conselho estadual, do legislativo, de todos os segmentos, no sentido de que também aumente o orçamento para esse serviço. Porque a gente fala aqui de todo o trabalho que o CERN fez, mas também há de se falar também do trabalho de uma forma precarizada, das companheiras que trabalham, porque é um serviço que também, na maioria da sua composição, são mulheres, e é precarizado o serviço. Então, eu acho que nessa necessidade também de existir, mas existir com qualidade e também com orçamento e com uma equipe, mesmo, em termos de quantidade e qualidade, que possa levar, continuar sendo essa referência para o Estado. Porque, na verdade, quando a gente passa por todas as regiões onde nós trabalhamos, e principalmente com mulheres de pequenos municípios e de comunidades rurais, é ainda essa esperança, quando você fala que vem em Belo Horizonte como se fosse buscar. Então, mesmo de longe, é uma grande referência para o interior. E eu acho que fechar é realmente a gente entregar. Então, é realmente continuar existindo, mas de uma forma bem qualificada. Muito obrigada, Maria Beatriz. Vou convidar agora a Bebela, Maria Isabel Ramos. Quem é a Maria Isabel Ramos? a Bebela da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Boa tarde a todas as pessoas. Meu nome realmente é Maria Isabel, mas, afetivamente, eu prefiro a Bebela mesmo. Eu quero pedir licença à Marília e à Elisabeth para fazer, cumprimentar a mesa na figura da única mulher negra presente na mesa, Vivi Coelho. Bom, gente, eu dou liberdade à mesa de me interromper porque eu tenho muita coisa para falar. Eu vou dividir minha fala em três momentos. O primeiro momento, eu queria falar um pouco sobre o estado de Minas Gerais no tocante à mulher. Só lembrando alguns dados, somos 51% da população de Minas Gerais, 52% do eleitorado e, por volta, esse número não é certinho, 40% do PIB mineiro é feminino. Somos 853 municípios em Minas. Nós temos, espalhados por Minas, 30 organismos de políticas para as mulheres, OPMs, 30. 70 conselhos da mulher que também são conselhos da pessoa com deficiência, conselho de idoso, conselho do menor, conselho de não sei o quê. E, no sul de Minas, acho que é Pousa Alegre, conselho do meio ambiente. Também, tudo junto. E 63 delegacias especializadas de atendimento à mulher. Quantas? Sete. Ah, sim. E sete defensorias públicas especializadas na questão do atendimento à mulher. Nós temos ainda, como serviço público, as defensorias, que atendem também as mulheres, a segurança pública e programas na saúde. Leitamento materno, prevenção de câncer, essas coisas. Bom, isto nos 853 municípios. O segundo ponto que eu quero falar, o segundo momento, é sobre os documentos mundiais que asseguram a obrigatoriedade do Estado brasileiro quanto à violência sobre a mulher. São acordos, tratados, convenções, e eu vou começar com um... De todos, eu selecionei cinco ou seis para não ficar tão repetitivo, que é um assunto que muita gente deve conhecer. O CEDAL, essa sigla em inglês, em português, ficou Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação sobre a Mulher. O Brasil assinou... Isso é de 1979, patrocinado pela ONU. 1979. O Brasil só assinou em 2002. A Convenção de Belém do Pará, de 1994, que ficou assim chamada Convenção de Belém do Pará, mas o nome dela é Convenção Interamericana para Prevenir, Erradicar e Punir a Violência contra a Mulher. Essa convenção trata de diferentes assuntos, porém, o principal é a questão da violência contra a mulher. É o que fundamenta essa convenção. Tem a plataforma de Beijing, Beijing na China, Pequim, que houve a quarta conferência mundial, patrocinada pela ONU, da Mulher, em 1995. Nessa conferência foi elaborada uma plataforma de ação para todos que estavam presentes ali, e o Brasil, naquela oportunidade, foram 300 participantes, 300 mulheres brasileiras participando na China em 1995. e essa plataforma de ação, quem tiver facilidade com o Dr. Google, pode lá olhar porque essa plataforma de ação tem toda descrita com item por item. E um dos itens muito importantes nela é a respeito do enfrentamento à violência contra a mulher no mundo. Já aqui no Brasil, esses foram acordos, convenções e tratados que o Brasil é signatário. Então, esses acordos, tratados e convenções competem a nós também, competem a nós, compete a nós registrar, exelar e fiscalizar o cumprimento deles. Bom, nós temos o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que foi o resultado da Terceira Conferência Nacional da Mulher, em 2011. Um pacto nacional. Foi muito interessante, também tem no Google. A Lei Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006, que é o principal instrumento legal no enfrentamento à violência doméstica. Temos a Constituição Federal Brasileira de 1988, que tem no seu artigo quinto, parágrafo terceiro, fala do enfrentamento à violência, a Constituição Estadual, na sessão oitava, no artigo 221, no inciso terceiro, e o Plano Decenal de Políticas para Mulheres de Minas Gerais, construído e proclamado no ano passado, visibilizado no ano passado, no final do ano passado, que foi uma conquista e uma construção de quatro conferências estaduais muito presenciais de toda Minas Gerais aqui, que surgiu esse Plano Decenal e foi elaborado e concretizado item a item por várias pessoas, inclusive, Bel Lisboa, que está aqui, e tem outras pessoas aí, porque daqui a gente não vê ninguém, viu, gente? Vamos concluindo, da Bela. O Estado estava... Bom, concluindo, finalizando, o terceiro momento. O terceiro momento é a violência contra a mulher em Minas Gerais. Se eu falasse só alguns dos instrumentos, machadinha, revólver, soco, enforcamento, sufocamento, empurrão, tapinha, os feminicídios, os estupros, o assédio sexual, as agressões, de maneira geral, estão na ordem do dia em Minas Gerais, no Brasil inteiro, em Minas Gerais também. Esse jornal é do dia 22 de abril, e ele fala aqui que em 120 dias deste ano foram 41 mulheres assassinadas. O último assassinato é também muito doloroso, porque foi de uma mulher e seus dois filhos de 26 e 24 anos e o suicídio do ex-companheiro que cometeu esses quatro assassinatos. Falar de assassinato de mulher, de agressão à mulher, de mulher vítima, eu até nem gosto dessa palavra, eu gosto da palavra que é a mulher que sofre violência, é uma coisa que virou ato corriqueiro na nossa mídia, aqui em Minas. Todo dia, como diz a Solange, todo dia tem notícia de agressão à mulher, de feminicídio, de morte, de assédio sexual, etc. Nesses últimos três governos, três não, os dois, Anastasia e Pimentel, nós tínhamos uma superintendência, primeiro de Anastasia, no governo de Anastasia, uma coordenadoria da mulher, com vários cargos, alguns cargos e tal, que coordenava de maneira insuficiente a violência no Estado e políticas públicas para a mulher. No governo Pimentel, essa coordenadoria virou subsecretaria com duas superintendências. E, nesse governo atual, eu, por exemplo, eu sou até, tenho um nível médio de informação, mas eu ainda não compreendi direito como que foi encolhida a subsecretaria e juntou com CERNA, Conselho, as duas superintendências, eu ainda não entendi direito, quero entender. Mas, eu acho que, embora tenha havido pequenos avanços nas duas últimas gestões, antes dessa, agora começamos com um grande retrocesso. A discussão sobre o CERNA me fica com... Eu fico entendendo que é reduzir uma discussão que é de políticas públicas de apoio à mulher. É uma coisa muito maior do que um CERNA colocado na capital do Estado para servir a um Estado com essa dimensão territorial e com nível de problemas. As mulheres do campo, as mulheres da floresta, as mulheres da água, as mulheres quilombolas, as mulheres índias. Então, e nós, que somos aqui sobreviventes, como diz a Gabriela, porque toda mulher mineira é sobrevivente. o que eu quero falar é o seguinte, gente, o enfrentamento à violência contra a mulher requer, exige políticas públicas amplas e articuladas, articuladas com outras esferas da instituição Estado. Educação, assistência social, o judiciário, a polícia, segurança pública, saúde e outros. Concluindo, eu represento aqui a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que, nesse ano, dia 10 de julho, completa 13 anos. nós nos colocamos como posicionamento nessa discussão pelo, primeiro, fortalecimento de uma política pública para a mulher em todo o Estado. Lembra que nós somos 51% da população? É uma política para a mulher. e, especificamente, pela reestruturação do CERNA, recompondo o quadro de funcionárias porta aberta, a sede central, suporte técnico com complementação do acompanhamento dos casos de violência contra a mulher nos municípios que não têm OPM, Organismo de Política para a Mulher. Quero também cumprimentar o pessoal do Conselho Municipal de Mulheres que está aqui hoje fazendo, em vez da sua reunião, numa sala fechada, aí vieram para cá. Muito obrigada. Obrigada, Bebela. Antes de passar para a Samanta, doutora Samanta, da Defensoria Pública, informar que, mês de junho, nós estaremos convocando a secretária para expor todos os programas e a questão do plano decenal de Bebela certamente será motivo das nossas indagações para a secretária e eu quero esclarecer para que não seja ocupada parte da fala da secretária para esclarecer essas questões que nós teremos momento apropriado para isso. E também informar que, quando foi aprovada a reforma administrativa aqui na Assembleia, nós conseguimos, esperamos que o governo a CATE, nós incluímos uma emenda estabelecendo uma competência específica para a CEDESE para tratar de políticas para as mulheres, políticas de gênero, porque essa questão estava diluída dentro de uma política de direitos humanos. Então, nós colocamos uma emenda, mas não tivemos o mesmo êxito ao propor a criação de uma superintendência, que eu acho que seria importante para que essa superintendência de mulheres pudesse organizar, articular as políticas, mas não foi aprovada, não foi acatada, mas nós estamos na expectativa de que a secretária, quando vier aqui, possa nos esclarecer como é que vai ser estruturado o trabalho de articulação e de programas de políticas para as mulheres em todo o Estado. Então, só faço essa intervenção para que a gente não ocupe esse espaço aqui hoje, mas em junho, assim que a secretária concordar da sugestão que a Casa vai fazer, a gente possa estar debatendo esse conjunto de propostas. Então, doutora Samanta, da Defensoria Pública. Bem, boa tarde a todas. Aqui eu vou falar a todas porque nós somos as maiorias presentes no auditório. Eu cumprimento a mesa na figura da Solange. Eu quero cumprimentar a Solange porque ela foi assistida nossa, do Nudem, minha especificamente, e eu fico muito feliz, Solange, em estiver aqui hoje na mesa, nesse seu lugar de fala, que passou de uma mulher em situação de violência, porque eu também não falo vítima, como a Gabriela também se recusa, eu acho que quando você fala vítima, se você está no processo penal falando de vítima, tudo bem, porque o código de processo penal diz isso. Então, a gente não tem como fugir. Agora, se a gente está no atendimento a uma mulher, a gente fala uma mulher em situação de violência, porque a gente não quer rebaixá-la, a gente quer que ela saia dessa situação de violência, então ela não é vítima. Então, você é um exemplo claro, Solange, de uma mulher que esteve numa situação de violência e que agora já deu a volta por cima e está junto com a gente no enfrentamento à violência. Parabéns, parabéns por suas palavras. Eu também queria falar sobre o depoimento da Gabriela, eu achei maravilhoso e eu acho que de tudo que a gente está aqui hoje nessa audiência pública, como já foi colocado antes de mim, ninguém melhor do que vocês que passaram pelo serviço do CERNA, que estiveram em situação de violência, para darem o relato de vocês. ninguém melhor, não existe melhor representatividade do que a fala de vocês. Então, eu também agradeço demais a sua participação e te parabenizo pelo relato, que foi incrível, que foi muito profundo e que certamente tocou a todas nós. Em relação ao que a Sandra falou, eu também tenho que falar, porque a Sandra foi estagiária do CERNA e foi estagiária do NUDEM também, e, além de tudo, você não se colocou nessa posição, mas ela é defensora popular, formada no curso organizado pela Defensoria Pública. a gente teve uma parceria muito grande com o CERNA, sempre tivemos, porque a gente ficava no mesmo prédio, a Casa de Direitos Humanos ficava no NUDEM no segundo andar e o CERNA no primeiro andar. E isso, desde antes de eu chegar, eu já estou aqui há cinco anos, desde quando eu cheguei já era na Casa de Direitos Humanos e a gente ficou lá até o dia 17 de março desse ano. Então, a nossa troca, como disse a Sandra, era muito forte. Lucinha estava lá como coordenadora nos últimos anos, era incrível a nossa troca, porque o tempo inteiro são as mesmas mulheres que a gente atendia, seja no plano jurídico, seja no plano psicossocial e nos últimos tempos estava tendo só o atendimento psicológico. Mas é muito importante essa troca. Eu peguei os números de atendimento do NUDEM no ano passado, nós atendemos 4.189 mulheres, só no NUDEM de Belo Horizonte. E até esse ano, até abril desse ano, já atendemos 1.166 mulheres. E dessas mulheres, grande parte, a gente encaminhava para o CERN. E a gente fazia isso porque nós não temos capacidade. Eu não gosto daqueles profissionais do direito que começam a falar assim, a gente é meio psicólogo, a gente faz assim, não é? Você vai ver, você trabalha na mulher, não é? Meio psicólogo. Eu não gosto. Eu não gosto porque, não, a gente está entrando numa capacidade técnica que não é nossa, pelo contrário. O nosso campo é jurídico. Então, se a mulher chega com uma demanda que ela não está pronta ainda juridicamente para expor, ela não sabe o que ela quer. Gente, isso é muito comum. A mulher que está em situação de violência, ela não sabe dizer o que ela quer juridicamente falando. Então, nesse aspecto, a gente precisa da psicologia do nosso lado. A gente tem as psicólogas também, agora temos uma psicóloga no NUDEM, mas o CERN, ele dá, como a Sandra falou, ele faz esse acompanhamento, ele vai acompanhando a vida da mulher, tanto na questão da urgência, porque às vezes a gente tinha uma assistida que ela estava completamente transtornada, ela não conseguia falar coisa com coisa, ela não conseguia se fazer entender. E aí, eu falava com as nossas estagiárias jurídicas, desce lá no CERN, vê se tem alguém que possa atendê-la de urgência, porque isso é muito importante. Eu queria falar da Andréia, que está aqui presente, a Luzia deve estar no atendimento, a Andréia está aqui, dá muito valor aqui a presença da Andréia. A Luzia está lá, a Luzia não permite, Luzia. Mas a Fabiana, que a Solange comentou, a Fabiana, ela foi nossa professora do curso de Defensoras Populares, a nossa parceria era tão grande que a gente chamou a Fabiana para dar aula também no nosso curso. Então, resumindo um pouco do que já foi colocado aqui, a mulher, quando ela está em uma situação de violência, ela precisa de muita coisa, ela precisa de muita coisa. Ela vai precisar desse atendimento jurídico, sim, porque ela pode ter direito a ações de família, divórcio, reconhecimento de solução de não estável, guarda de filhos, pensão alimentícia, regulamentação de visitas, partilha de bens. Ela pode querer a condenação da pessoa agressora, porque quem comete uma violência também comete um crime, e, como tal, ela pode querer a punição dessa pessoa, a investigação, o processo e condenação dessa pessoa na prática do crime, mas, acima de tudo, ela precisa ser protegida. E essa proteção, ela pode se dar juridicamente, por intermédio de uma medida protetiva de urgência, que ela vai requerendo a delegacia de polícia, sim, mas, ela também, às vezes, ela não está pronta. A Marília, quando fala sobre os números das delegacias de mulheres especializadas, que tem que ter, é imprescindível que tenham mais delegacias especializadas, mas a mulher, quando a gente está no atendimento mesmo, na ponta, a gente percebe que, muitas vezes, ela não quer a delegacia, ela não está pronta para a delegacia. Se você fala assim, você quer denunciar a violência, ela fala não, e ela some dali, ela foge. Então, se a gente não tem um psicossocial muito fortalecido, a gente vai perder essas mulheres, porque essas mulheres que estão dentro do ciclo de violência e não estão prontas para irem à delegacia de polícia, o sistema de justiça, ele é o último, ele não é o primeiro, ele é o último. Essa mulher tem que estar fortalecida psicologicamente para ela conseguir até mesmo acessar o sistema de justiça. Então, se a gente não tem um serviço psicológico forte, não digo ter apenas o nome, mas se a gente não tem um serviço psicológico forte, essa mulher, essas que não estão prontas ainda, elas vão voltar para a mão do agressor e, possivelmente, vão ser mortas, vão ser vítimas de feminicídio, e aí, aqui a gente não vai ter mais como remediar o mal que já tenha sido feito. Então, isso é muito importante. E, nessa conjuntura, na hora que eu fui conversar, conhecer o novo coordenador da Casa de Direitos Humanos, o Alexandre, e ele chegou a contar para mim, na hora que eu falei, olha, a gente está saindo, não tem? Agora vai estar dentro da Defensoria Pública, dentro da Sede 3, porque todos os juizados de violência, só para explicar rapidamente o porquê dessa mudança, os juizados da violência doméstica, que antes eram no centro, então, a Casa de Direitos Humanos era muito próxima dos juizados, isso facilitava demais a vida das mulheres, desde o ano passado estão todos dentro do fórum. E aí, ir ao NUDEM para a mulher era muito sacrificante, porque ela tinha que, a Delegacia de Mulheres estava no Barro Preto, o fórum está no Barro Preto, e ela tinha que ir até o centro para ser atendida por nós. Então, a gente começou a batalhar por um espaço no Barro Preto, seja internamente, dentro da Defensoria Pública, para ter uma sede para o NUDEM no Barro Preto, seja também com o Judiciário para termos uma sala no fórum. Isso foi muito bacana, a gente conseguiu um espaço no fórum também. Então, o NUDEM atende todos os dias, de segunda a quinta, de umas quatro por ordem de chegada, em dois endereços ao mesmo tempo, tanto no fórum quanto lá no Barro Preto, na nossa sede nova. Mas, e aí, eu indo conversar com o Alexandre, ele me falou que o serviço seria remodelado. Ele até brincou assim, poxa, então, vocês estão indo, mas o CERNA também está indo, porque agora já vai ser diferente, a cara do CERNA vai ser outra, a gente está discutindo sobre isso. Aí, isso me deixou muito preocupada, eu fiquei bem chateada, porque eu não sabia como que seria essa reformulação. Então, eu acho muito importante que a rede se uniu, todos os serviços, sejam serviços institucionais, serviços públicos, quanto também a sociedade civil organizada, nós nos unimos para lutar pela manutenção, e a gente já sabe que vai se manter, a gente tem feito reuniões no grupo de trabalho com o Estado de Minas Gerais, a gente sabe que vai se manter com a secretária, porém, como a Bia colocou, tem que se manter com condições. Então, duas psicólogas atuando sem estagiárias, será que são condições suficientes para que esse serviço se mantenha da maneira como deve ser prestado? Não é só um tapa-buraco, é uma política pública imprescindível. Então, para finalizar, eu acho também esse tema muito importante, e eu queria explicar para vocês que a Defensoria Pública, esse ano, a ANADEP, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos do Brasil, definiu que a campanha nacional, que é aquela campanha que a gente faz durante todo um ano de 2019, será em defesa delas, Defensoras e Defensores Públicos pelo Direito das Mulheres. Então, são direitos das mulheres em várias acepções, tanto na questão do enfrentamento à violência doméstica e familiar, na questão da mulher negra, então, muito interessante o cumprimento da Bebela, porque a gente tem que entender a Vivi, porque a gente tem que entender que a mulher negra, normalmente, ela vai ter menos representatividade em mesas, de autoridades, e, além disso, ela vai sofrer mais a violência. A gente tem que ter o recorte de gênero e de raça quando a gente fala de violência, porque, se a gente não fizer o recorte de raça, a gente está tapando os olhos para a violência de verdade. Então, a ANADEP vai tratar dessa questão, vai tratar da questão da mulher encarcerada, porque também elas sofrem, elas estão em situação diferenciada também de maior vulnerabilidade, e vamos falar de racismo nessa questão toda, e de quais são as mulheres que estão presas, porque isso também tem, elas são selecionadas pelo sistema penal. E aí, eu gostaria de fazer um convite para vocês. O lançamento em Belo Horizonte, o lançamento oficial foi feito em São Paulo, na semana passada, eu estive presente, e o lançamento estadual em Belo Horizonte será feito na próxima segunda-feira, dia 20, na Praça 7. As defensoras estarão lá, prestando atendimento ao público de nove ao meio-dia. Então, quem puder, quem tiver disponibilidade, passe lá, porque eu acho que é uma campanha muito importante, que não vai ficar só no dia 20, vai durar todo um ano, e a gente tem que mobilizar, porque a gente tem que falar das mulheres, sim. Então, como a Bebella concluiu que o importante é a prevenção, o importante são as políticas públicas, eu acho que todos os ramos precisam se preocupar com a questão da mulher. Então, se tem pouco orçamento, vamos direcionar mais orçamento, porque as mulheres estão morrendo enquanto isso não acontece. Muito obrigada. Obrigada, doutora Samanta. Agora nós vamos ouvir a nossa secretária, Elizabeth Jucá. Boa tarde a todos. Como a notícia vai ser boa, então nós vamos dar mais tempo para a senhora. Sou muito objetiva. Boa tarde a todas, mas eu ia pedir licença à mesa. Eu queria cumprimentar a todos vocês na figura da Abel Lisboa, que criou o Cerna. Eu conheço a Abel de longa data, acho que até antes de vocês. E, assim, eu fiquei muito tempo sem ver a Abel e reencontrei a Abel aqui no Estado agora com essa missão que ela construiu um serviço tão importante. Eu gostaria de falar o seguinte, a Nete falou comigo, o Cerna nunca ia acabar. nunca nos passou na cabeça encerrar o Cerna. Nós estamos passando por um momento difícil, muito difícil, e que nós precisamos do apoio de todos para a reconstrução de todas as políticas pelas mulheres. Nós vamos fazer agora, realmente, só ficaram duas psicólogas no Cerna, do qual nós estamos conversando com elas para ver a capacidade hoje de atendimento delas. e fazendo uma convocação a todas as psicólogas do Estado para ver que quem gostaria de trabalhar no Cerna e capacitar essas psicólogas. Por quê? Nós precisamos de pessoas que deem continuidade a esse trabalho e tenham compromisso com isso. Então, esse trabalho começou, nós vamos fazer esse trabalho dentro dos profissionais do Estado para ver quem estão vendo. com essa questão da política de fortalecimento das mulheres, nós começamos a conversar e um dia eu estava ao lado da deputada Marília e falei, deputada, vamos formar um grupo? Um grupo de discussão da política de enfrentamento à violência contra as mulheres? E aí, nisso, nós formamos um grupo. Um grupo que teve uma primeira reunião com pequenos atores, o grupo do Estado, de todas as secretarias e serviços do Estado que envolvam a questão da mulher e convidamos alguns órgãos a quais eu quero agradecer essa participação e agradecer porque eu acho que só conjuntamente que nós construímos essa política. Eu gostaria de agradecer que fazem parte desse grupo como convidados a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o Conselho Estadual da Mulher, o Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública de Minas Gerais, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência, o Tribunal de Justiça do Estado, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulheres de Minas Gerais e o Conselho Regional de Psicologia. Acho que juntos nós podemos construir uma política forte, que estamos passando por uma crise financeira, estamos, mas nós, mulheres, acima de tudo, temos uma garra, por isso que nós estamos aqui discutindo, para construir políticas fortes e levarmos essa contribuição. O exemplo disso é a Solange, que somos fortes sempre, que ela está aqui discutindo e reivindicando. Podemos juntas, sim, construir essa política forte, mas que assumo aqui que estamos passando por momentos difíceis e convoco a vocês, juntamente com a CEDESI, a construir uma política possível, a resolver os nossos problemas. É obrigação do Estado? É, sim. Mas vamos fazer juntos. Quero ouvir vocês. Eu acho que essa questão de discussão de políticas é tão importante que registrei aqui uma questão da Quênia. Parada segura. Isso pode virar uma política pública de favor das mulheres. Vou levar isso, anotei aqui. Eu acho que todos esses exemplos fazem a gente construir. Acho que a Bebela também tem muito a contribuir, não é, Bebela? Nesse papel, bem-vinda ao nosso grupo, não estou chamando de senhora mais. Ela me chamou a atenção que eu chamo ela de senhora. Eu falei, a senhora é uma questão carinhosa. Por quê? A gente precisa construir essa política. Então, eu convoco vocês, todos juntos, com a coordenação da mulher, que depois eu não vou explicar isso aqui agora, vou deixar para a próxima audiência pública, a construirmos isso juntos. Acho que um processo seletivo de psicólogas no Estado não é uma coisa fácil. Nós estamos incentivando todas as pessoas a virem para o CERN, e com isso nós vamos ter que capacitá-los, mas nós acreditamos que vamos ter muitas mulheres que acreditam nesse projeto e virão trabalhar conosco. Mesmo assim, também, eu gostaria de pedir a ajuda de todos os nossos parceiros desse grupo, enquanto nos puderem ajudar. e a deputada Marília se poder colocar uma emenda parlamentar no CERN. Não é isso? Eu acho que essa força conjunta nós vamos construir uma política pública. E o CERN sempre foi, para nós, um motivo de muito orgulho. Por isso, Bel, eu homenageei você nesse papel. Não? Eu sei, mas o nome dela que é sempre ligado ao CERN. Não é isso? Chefe, então. Superintendente. Então, e eu acho também, Anete, que nós temos que conversar mais. Acho que a gente precisa ouvir a voz do interior, porque esse CERN não pode ser, ele tem que ser constituído como um centro de referência, de apoio a todos os outros municípios para darem esse papel que você nos cobra. Essa questão é uma questão premente para nós. Nós não podemos só estar na região metropolitana. Nós precisamos estar nos 853 municípios mineiros. E aí eu gosto de reforçar uma coisa. Nós moramos no município, então nós temos que dar apoio ao município, porque é no município que acontece. Então, vamos fortalecer essas nossas forças, ligações, e eu conto com vocês. Eu conto com vocês para a gente construir isso. Quanto ao Conselho Estadual, vamos resolver isso, porque nós não podemos ficar sem Conselho. Preciso ver o que está acontecendo de jeito nenhum. O quê? Já está? Que bom. Então, gente, eu gostaria, esse grupo, ele vai ser instituído, ele já está em lei por decreto, mas, se alguém quiser participar, eu ainda consigo segurar o decreto para você, para a gente incluir as instituições. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Nós vamos... Tem alguém que está querendo falar, perguntar, questionar? Por favor, quem quiser falar, vem aqui no microfone, nós vamos fazer uma filinha, três minutinhos para cada um. Mas, antes, secretária, eu queria... Flávio, é você, Flávio? Flávio? Não, não. Flávio, quem é o Flávio? Por favor, venha o Flávio, vamos fazer a filinha aqui, quem for falar. Está lá. Vai escrever quem tiver, vai falar quem tiver escrito. Antes, secretária, eu acho importante esse posicionamento que a senhora nos adianta, que oficializa esse compromisso de manutenção do equipamento, no sentido de permitir que ele não só faça o atendimento que ele presta, mas como seja, que ele seja também o equipamento de articulação da política estadual. certamente nós teremos que dar um tempo para que ele se estruture, reestruture. E a minha pergunta é como é que estão os agendamentos? Como é que está? Ele está de porta aberta, não está de porta aberta? Ele continua da mesma coisa, só que com apenas duas psicólogas dentro da capacidade delas. Então, ele continua prestando o mesmo atendimento mas ainda possivelmente precária em função do número reduzido de profissionais. Continua os grupos de trabalho, os grupos de discussão, as quartas-feiras e os agendamentos. Ok. E a expectativa que a senhora trabalha, que o governo trabalha desse levantamento de profissionais da área para que eles possam ser remanejados, tem uma expectativa de data? Ainda não. Não porque eu estou já levantando todos eles, todos os profissionais, porque eu tenho pessoas psicólogas, sim, na rede, mas que não são contratadas como psicólogos. Então, eu tenho que verificar se eles podem fazer o atendimento ou não, em função do seu tipo de contratação. Então, que eu sei que, a princípio, não pode. Então, eu preciso daquele que seja contratado como psicólogo. Eu estou fazendo uma buscativa, conversando na saúde, onde tem os psicólogos, fazendo esse levantamento. E eu ainda não obtive o resultado da saúde ainda. E há possibilidade de contratação via comissionamento? Não. Não, nós não temos recursos financeiros. Ou é da rede? Ou é da rede, ou arrumo parceiros. Ou parceiros. Parceiros, é. Tá. A minha ideia, secretária, é a gente, ou na reunião de junho, de junho, a senhora poder falar, estruturar desse projeto. Claro, claro, claro. Ou a gente também, eu deixaria isso já, não de forma conjunta com as duas comissões, mas na Comissão de Mulheres, uma visita técnica da Comissão de Mulheres, no CERN. No CERN. 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 Uma visita técnica para que a gente possa conversar com as mulheres de lá conversar com as profissionais de lá. Será um prazer. E até lá, quem sabe, a gente já tenha uma solução específica para essa questão. Então, já deixo como requerimento para a Comissão de Mulheres, somente, para ser encaminhada e votada na comissão esse requerimento. Ótimo. Ok? Bom, nós temos inscritos... Mário. Mário. Três minutos no máximo. Tá bom, Mário? Boa tarde. Meu nome é Mário Serqueira. Eu sou empregado público federal afastado desde 2017 por questões de armações dentro do órgão público, onde fui acusado de assediar menores. Não só eu, como meu chefe. E, até agora, não se comprovou nada. Eu estou participando de vários eventos na UFMG, na faculdade, na faculdade de enfermagem, onde tem um núcleo chamado Para Eles e Para Elas. E, para minha grata surpresa, na sexta-feira passada, eu fui convidado pela doutora Elza, que é uma professora lá, para criar o núcleo para eles. Porque tem muitas pessoas, não é o meu caso, que sofrem agressões também, e têm vergonha. E eu vou abraçar essa causa e vou ajudar a montá-la. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todas. Boa tarde à mesa. Eu sou da Alcira, sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Integramos a rede de enfrentamento e violência contra as mulheres também de Minas Gerais. Sou mulher negra, que também já sofri violência. E eu gosto de ressaltar isso nesse espaço aqui, nessa casa, porque nós, mulheres negras, somos aquelas que estamos elevando esse número, dessa estatística do feminicídio. Então, a gente precisa, sim, ter uma atenção, como a doutora Samanta falou, do recorte racial, do recorte também das orientações sexuais, porque as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais também sofrem violência de gênero, e que muitas vezes isso não tem sido absorvido nos atendimentos e nas políticas públicas. Quanto ao CERNA, o CRP compõe o GT, fomos convidadas a fazer parte desse GT, e, nas reuniões que eu já participei, eu já apontei algumas das minhas preocupações, as nossas preocupações, no que se refere à metodologia e no que está sendo chamada de reordenamento dessa metodologia. para quem trabalha com violência, com mulheres em situações de violência, que é o meu caso, já há mais de 10 anos, a gente entende a importância do atendimento psicossocial. Eu tenho visto aqui a gente dando uma ênfase importante, sim, como psicóloga também, para esse cuidado da saúde mental das mulheres em situação de violência, mas o atendimento psicossocial acaba sendo o mais adequado para esse tipo de situação, pensando também não só a retirada dessa mulher dessa situação de violência, mas também pensando outras estratégias para esse enfrentamento. Em relação ao CERNA, obviamente que não deixaremos ele encerrar suas atividades, e, ao mesmo tempo, a gente exige, porque acho que não tem outra palavra, que haja uma ampliação do serviço. A gente, pelos relatos, e o Estado está aqui de prontidão nos ouvindo, acho que isso é essencial, mas também não é favor de nos ouvir, a gente tem falado isso o tempo inteiro. O que já estava acontecendo, a gente não cogita retroceder, e a gente quer pensar o CERNA para a frente. Os números de feminicídios só aumentam e a gente não pode retroceder. Então, pensar essa capilaridade do CERNA e dos atendimentos, das orientações, do suporte técnico nos municípios que não têm organismos de política para as mulheres, é essencial, e contemplando toda essa diversidade e pluralidade de mulheres que nossa Minas Gerais tem. Então, assim, mais uma vez, coloco o CRP à disposição. Para essa conversa, a gente tem uma comissão específica que fará as discussões de mulheres e questões de gênero também, na questão formativa também das novas psicólogas que virão compor a equipe, mas eu ainda ressalto que não sejam somente as psicólogas, que tenhamos assistentes sociais, que tenhamos o atendimento jurídico e tudo mais que as mulheres precisem. E, só para finalizar, hoje estamos aqui falando do CERNA, mas a política para as mulheres é muito maior do que o CERNA. Então, não podemos esquecer isso. e estamos aguardando a apresentação do Estado do que vem a ser essa política, porque a gente ainda não teve essa resposta. Muito obrigada. Obrigada, Dalcira. Desculpe. Pois não. Pode se apresentar. Meu nome é Araci, tenho 52 anos, brasileira, solteira, mineira e belo-horizontina. Tenho acompanhado o CERNA e vejo a distância. A política pública no Brasil para a mulher é ridícula. Desculpem vocês, mas eu tenho 52 anos e violência, ela acompanha a mulher no Brasil é uma coisa secular. Desde 1500, índias sendo violentadas. Então, vamos parar de idiotice. isso é rotina. Isso é uma vergonha. Se eu pudesse, não tinha nascido mulher, não. Queria ser homem para mudar. Eu vi há poucos dias uma mãe falando, eu bato em você para você não bater numa mulher. Se ela te bater, eu bato nela depois. Mas você não bate em mulher. quem começa a corrigir é a mãe. Nenhuma de nós um dia fomos corrigidas só pela mãe. Fomos corrigidas pelos pais, pelo irmão, primo, filho do vizinho. Todo mundo bateu na gente. Nós aceitamos. O mundo era assim. Não devia ser, não. A política é conduzida por homens porque nós deixamos. Nós nos curvamos. Somos omissas. Somos covardes. Os homens estão nos engolindo. Ninguém reage. Feminicídio virou modinha. Matar a namorada, matar a mãe, matar a irmã, matar a amante. Virou normal. mas ninguém faz lei para punir o agressor. É mais caro você custear o bandido depois que ele matou, desestruturou uma família do que você pegar e fazer leis que venham fazer com que ele repense. Dez vezes eu não vou matar. Eu vou pegar 30 anos de cadeia sem direito a nada. Ele não tem que ter direito a nada. Ele desestruturou uma família para o resto da vida. Eu sou totalmente a favor de punição sim, severa. Se é só 30 anos para ele que cumpra todo, mas que ele ali, todo santo dia, ele acompanhe o estrago que ele fez. E que todo mundo repense isso. Esse negócio de falar ah, não, isso ou aquilo, não. E outra coisa, eu acho que nós todas temos que tomar conta do Cerna, porque ele é uma aranha com várias garrinhas. Ele está construindo uma rede e essa rede está sendo destruída por covardia. Nosso Estado, ele tem tamanho maior que muito país. Dá para tomar conta. Não tomamos porque somos covardes. Gostei da sua fala, adorei a sua, achei você super empoderada, não pela cor, porque eu também sou. Solange é filha de negra, com a pelinha branca, a mãezinha dela é mais negra que você, cabelinho liso, puri, mas é filha de negra. Então, eu sei do que eu estou falando. Se alguém quiser saber de mais alguma coisa, venho de uma família de sete, as mulheres são quatro, lutamos, matamos um leão por dia. E todas aqui são mulheres, a maioria, poucos homens. Gostei da fala dele, do senhor que saiu aqui e falou primeiro. O homem que também se sente oprimido, ele tem que ter voz. A pessoa que tem opressão tem que ter voz. Então, eu acho que criamos o Cerna para ele ser dominador, para ele ser o cérebro e que faça a teia com várias aranhas nas quais quero participar. Você já participa, vocês todas. Todo mundo que participa vai ser uma aranha que vai procriar e vai alimentar essa teia. Concluí. Não deixamos com que ela acabe. É só isso que eu tenho para te falar. Eu sou a partidária, mas eu sou pela vida da mulher. Obrigada. Próxima. Boa tarde. Pode levantar o microfone. a todos vocês. Boa tarde. A todos vocês da mesa. Eu sou assistida do Cerna e só através do Cerna eu consegui fazer uma medida protetiva contra o meu irmão. Infelizmente, eu estava sofrendo violências físicas, psicológicas, de todas as maneiras possíveis. E só através do Cerna eu consegui me enxergar como pessoa. porque eu cheguei do Cerna é como se eu estivesse morta de tanta coisa que eu sofri. E hoje eu tenho uma medida protetiva sim contra meu irmão, mas ele não cumpre. E eu ainda estou sendo atendida no Cerna e eu gostaria muito, mas muito do fundo do meu coração que o Cerna ficasse para sempre na vida de todas as mulheres. Porque só através do Cerna é que a gente consegue dar um passo. Porque antes eu ia na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra o meu irmão, eles falavam para mim, não é seu irmão, só pode ser feito quando é seu marido, seu namorado, ou seu amante, ou seu companheiro. Até que eu fui ao Cerna e consegui lá me levar, me deram um papel que eu fui na delegacia e consegui fazer esse boletim de ocorrência. E agora estou com a medida protetiva. Eu só tenho a agradecer ao Cerna por estar viva e agradeço muito, de coração, aos psicólogos que estão lá. Ficaram só duas? Arranjem mais, gente, porque é muita mulher que está sofrendo. Não sou eu, não, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Por favor, coloque seu nome no microfone. Fala seu nome no microfone. O meu nome é Marilac. Obrigada, Marilac. Boa tarde, eu sou a Herbelinda, estou, como sempre fui, sociedade civil, feminista, da Rede Feminista de Saúde, e estive no consórcio como superintendente por muito tempo. Estar na sociedade civil, como movimento feminista, me faz ter essa fala agora. inclusive, primeiro, secretária Elizabeth, na rede, fui muito crítica à construção desse grupo institucional que vocês estão propondo criar. Primeiro, porque nós estamos com grandes manias de criar grupo para tudo. Então, cria grupo para cá, cria grupo para lá, e a gente foi aprendendo na política pública, que eu sou gestora pública há mais de 20 anos, tenho especialização na gestão pública, a gente sempre brincava que um governo, quando não quer ter uma medida efetiva, ele cria um grupo de trabalho, porque, pelo menos, ele dá uma resposta imediata para a sociedade. eu fui crítica por três motivos que eu quero expor aqui. Primeiro, para criar um grupo e ajudar o Estado a pensar as políticas para as mulheres, eu penso que o governo Zema, na responsabilidade da senhora, na CEDESI, tem que dar o tom do que esse governo quer para a política para as mulheres. não dá para a gente fazer uma emenda num tecido onde a gente não sabe a qualidade do tecido, porque, senão, a gente vai dar pontos que vão rebentar mais o tecido do que remendar. Então, essa é a minha primeira crítica e que eu acho que o governo Zema ainda não deu. Eu tive na primeira audiência que a Comissão de Participação Popular fez, que a senhora veio, mas não deu a resposta. Saio daqui, dessa audiência, sem mais uma resposta e penso que, se a gente continuar nesse ritmo, ficaremos sem resposta. Então, é a primeira crítica que eu faço e continuarei na rede, as pessoas me conhecem, muito crítica a esse lugar até que o governo Zema nos mostre para, de fato, que tem efetividade desse grupo. Segunda crítica que eu faço a esse grupo. Quando se faz esse grupo, você esvazia o papel do CEM, do Conselho Estadual da Mulher, que, inclusive, é o segundo. A gente brinca com São Paulo, porque diz que nós somos o segundo, nós somos os primeiros, mas o mineiro pensa que São Paulo vai, corre e faz. Então, de fato, a gente sempre fica na indecisão quem criou, porque mineirinho fica com menos. São Paulo, antes de pensar, vai lá, registra o filho e pega todas as questões. Então, e aí me deu surpresa quando a senhora falou que não sabia que estava com o Conselho. Hoje, quando a Daniela colocou na rede que a Carmélia comporia a mesa como presidenta do Conselho, eu fiz uma crítica, porque a gente não pode ficar lidando com pessoas na política para as mulheres. Nós temos que lidar com institucionalidades. O SEM não está composto. Então, parabenizo a companheira Bia, que teve a coragem de dizer, eu até estou aqui representando a Carmélia, mas num Conselho sem gestão. Lamento. Quem vai compor nesse grupo o SEM? Não pode ser a Carmélia, desde que, a não ser que um grupo da sociedade civil defina que seja a Carmélia. mas o SEM está sem gestão. Então, para compor essa mesa, o SEM precisa estar composto, porque é papel do Conselho fiscalizar as políticas para o Estado. Então, eu penso que a gente precisa construir prazos. Qual é o prazo? Teremos mais uma audiência onde a senhora convocará. Eu acho que a senhora, inclusive, é muito corajosa. Parabenizo pela sua coragem. E penso que essa coragem de se transformar em compromisso com a vida de nós, mulheres, eu acho que daqui a pouco podemos até ser parceira da senhora. Mas acho que a gente ainda está em trincheiras diferentes. Está em trincheiras diferentes. Porque vocês ainda não foram capazes, você que é o retrado do governo Zema, aqui nessa audiência, vocês ainda não foram capazes de falar para nós, mulheres, que retrato que o governo Zema dará para a política para as mulheres. E aí, se não dá esse recado para a gente, lamento, não dá para a sociedade civil silenciar e falar que vamos compor, a não ser que possamos compor, foi a crítica que eu fiz e a sugestão que eu fiz na rede, que possamos compor esse grupo, a rede está lá, mas com ou a luz vermelha ou a luz laranja. Não dá para falar laranja de outra forma, porque eu não gostaria inclusive de usar essa cor aqui neste momento com a atual conjuntura que o Brasil passa, mas o sinal está laranja, secretária. Eu acho que a senhora precisa em algum momento sinalizar para a gente o que vocês propõem de política para as mulheres. Obrigada, Melinda. Boa tarde a todos e todas. Eu falo de um outro lugar, lugar de homem, mas de um homem que vê, ainda mais nas discussões que nós tivemos aqui, que se falaram em discutir, relatar, e a gente fica tecendo essas discussões. Eu, como um doutorando na PUC, em ciências da religião, e que tenho colegas que estudam a questão de gênero e de violência contra a mulher, a Cláudia Ritz e a Graziella Chantal, que sempre estão pesquisando nessa área. E o que a gente vê? Eu já vejo de um outro contexto, contexto teológico e de ciência da religião, eu já vejo uma outra violência, a violência de cunho religioso também, em que acontece a violência e essas mulheres são caladas. E eu achei que você falaria, quando você falou que o Estado é laico, eu falei assim, vai puxar, porque eu vim para cá hoje por causa disso. Me chamou a atenção essa discussão. Como doutorando, eu pensei nessa discussão e isso me aguçou. Também voltei na Maria Campos, voltei nela, e aí me chamou a atenção essa discussão desse lugar de fala, de um homem que está vendo e que a gente está trabalhando aqui discutir, relatar. Secretária, quantas mulheres estão morrendo enquanto a gente discute, relata e tece e faz a trama do texto e vai para uma audiência pública, como a colega falou que é hora a pouco aqui e vai para uma, para outra, para outra. E você falou do governo do Estado, o governo do Estado é uma indiscrepância, porque ele fala que não tem dinheiro e essa desculpa vem do governo federal para cá e a população cai nisso. Aí vem reforma trabalhista, reforma da Previdência e muitas outras reformas que dão nos nossos lombos, nos lombos das mulheres, das mulheres negras, das mulheres indígenas, do negro, do homem, do trabalhador, do assalariado, do homem rural. Então, ele não quer saber. A política pública é feita para enriquecer banqueiros, para enriquecer os poderosos, basta ver duas tragédias no nosso Estado em pouco tempo que não aconteceu e nem vai acontecer nada. Voltando à nossa situação aqui, me chama muito a atenção ver você falando de não ter dinheiro e o governo do Estado com cargo comissionado, pagando 20 mil reais para cargo comissionado e não ter psicóloga para atender mulheres? de onde vem essa fala? Você, como mulher, eu acho que, se eu fosse mulher, no seu caso, como secretária, eu deitaria na cama e rolaria para um lado e para o outro e não dormiria. Então, eu vejo que é uma coisa difícil, dificílima, para todas vocês que estão aqui. Para mim, como pesquisador, que relato, que discuto, que vejo a prova, que vejo o problema, hipótese, vocês estão com a batata muito quente na mão e um problema que só dinamiza, a violência só dinamiza, porque o governo não quer atuar em políticas públicas, ele não quer atuar na educação, adengue aí, ele não quer atuar com a saúde pública, com a violência, com segurança pública, tanto é... Conclui. Estou concluindo. Tanto é que ele está querendo pôr uma arma na mão de cada pessoa. Uma mulher que chega em casa, o marido chega do trabalho, que ela queima o feijão e o indivíduo tem uma arma, o que ele vai fazer com essa mulher? Um indivíduo que tem um carro, uma moto, ele já está matando com carro, com moto, com palavras, com atitude, e nada sai desse bloquinho de anotações. A gente fica sempre nas mesmas anotações e a gente circula, é cíclico. É igual o livro da Bíblia de Juízes, mesmos problemas, é cíclico e não sai daquilo. Obrigada. Seu nome? Coloca o nome no microfone para registrar. É porque eu falo igual o narrador de futebol. Meu nome é Flávio Larges Rodrigues. Obrigada, Flávio. A última, a professora Marlise, que é doutora também. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas. No nome da deputada Marília, saúdo à audiência, a importância da convocação desse momento aqui. e eu queria duas palavrinhas, gente, de resgate de memória institucional. Uma das coisas, como professora de ciência política, que dá aula na graduação em cursos de gestão pública, também a sua área de formação, secretária, que a gente possa imaginar que, a cada quatro anos de mudanças de governo, a gente comece tudo novamente. Então, infelizmente, eu vou sair dessa audiência pública aqui com essa sensação de que nós mudamos de plataforma político-ideológica e começamos a, do zero, uma política histórica no Estado de Minas Gerais. Minas Gerais foi pioneira na criação de um Conselho Estadual da Mulher, pioneira na criação de organismos de políticas para as mulheres. Nós elaboramos, ao longo de anos, e entregamos ao governo do Estado um plano decenal de política para as mulheres. Então, assim, existe uma memória institucional e histórica de exercício público de política para as mulheres nesse Estado. E eu acho uma vergonha que a gente venha para uma audiência dessa natureza discutir um organismo que é apenas uma ponta de um iceberg, de um projeto de políticas para as mulheres construído por esse Estado, que é longevo, que foi contínuo, que teve a participação intensa das mulheres de Minas Gerais, duas, três, quatro conferências estaduais de política para as mulheres, e a gente não lembre desse legado, desse passivo, que não pode ser passivo no sentido de inerte, que nós não vamos ter que reeditar a roda, reinventar a roda. Então, as políticas existem, secretária, elas estão prontas, elas estão disponíveis. O que nós precisamos cobrar do Estado e do governo Zema é a execução dessas políticas. O que nós precisamos cobrar são os recursos para viabilizar institucionalmente. E não vai ser o grupo de trabalho que vai transformar isso numa realidade. Então, infelizmente, nós precisamos de recursos e a gente precisa de uma resposta desse governo, de fato, se essa é uma política prioritária do governo Zema. Porque, em não sendo, nós temos as nossas outras alternativas de resposta. Mas, enquanto a gente está nesse limbo, nessa discussão que não tem um posicionamento bem mineiro, aliás, fica tudo em cima do muro, a gente não tem certeza exatamente qual é o posicionamento político em relação às políticas para as mulheres. Enquanto isso, a gente também fica na defensiva de saber como agir e como atuar. Então, eu acho que, nesse momento, eu queria cobrar de maneira mais incisiva um posicionamento do governo do Estado de Minas Gerais sobre o que ele entende e qual é a prioridade que está sendo dada às políticas para as mulheres do Estado de Minas Gerais. Obrigada. Muito bem. Eu quero ver quem da mesa quer fazer consideração final. Além do secretário. Antes de passar para as considerações finais, eu queria falar para vocês o seguinte. e eu até entendo essa indignação que várias de nós aqui expressamos, secretária. E essa fala da Marlise, professora, ela tem toda a legitimidade, essa coisa, estamos sempre começando de novo. e, na verdade, a gente convive com a ausência de respostas o tempo todo de por que a violência aumenta. Por que a violência aumenta? Temos as melhores leis do país, do mundo, e a violência continua aumentando. Então, essas falas, elas têm, refletem a situação de fato que a gente vive, mas eu acho que a gente não pode esquecer uma coisa. Eu peguei a história do CERN no meio do caminho, porque o primeiro lugar onde foi colocado não foi na Comissão de Mulheres, foi na Comissão de Direitos Humanos. E, até onde eu estava sabendo, o CERN ia acabar. E não é à toa que tem aqui um cartaz e o CERN fica. Então, eu acho que já tem um avanço, sabe, Marlis? Porque eu acho que é pequeno, mas, hoje, nós estamos aqui com um posicionamento da secretária que representa o governo de que o CERN não será extinto. isso, para mim, nós, embora estejamos avançando pouco, mas eu acho que já é uma resposta fruto da mobilização, que eu aproveito para cumprimentar a Solange, que em todo lugar que eu vou eu encontro com ela, para apresentar essa agenda, essa pauta, e esse grupo de trabalho que foi formado, que vai ser oficializado ou não, eu, particularmente, através da Bel, que está participando, eu fui na primeira reunião, participo dele e não na expectativa de amortecer, muito pelo contrário. A primeira reunião que eu fui, a doutora Patrícia estava lá e foi muito incisiva, muito na perspectiva de que, olha, nós não podemos deixar as coisas acontecerem do jeito que estão e a necessidade de respostas ela é urgente, então, não vamos ficar enrolando porque nós precisamos dar respostas na prevenção, na estruturação dos equipamentos, então, assim, eu não sou de pedir paciência, não, porque eu também estou muito impaciente, mas, quando eu faço uma proposta de requerimento de visita técnica, é, inclusive, para agilizar a resposta. Eu estou indo lá na Comissão de Trabalho, mas o Legislativo continua com o seu papel independente se participa ou não da Comissão de Trabalho, porque eu acho que o Legislativo e, particularmente, a Comissão de Mulheres, o papel é de cobrar, é de fiscalizar, é de lutar para que, dentro dessa casa, se discuta no orçamento, orçamento para as políticas públicas para as mulheres. Então, assim, eu não me dou por satisfeita, mas eu queria apenas registrar esse avanço. Se era a intenção ou não do governo acabar, mas, se existiu essa interpretação, não é hoje mais. Então, nesse sentido, nesse sentido, eu queria apenas registrar que eu registro o avanço. E o avanço vem, óbvio, óbvio, só é possível registrar que hoje, oficialmente, o Serna vai continuar com esse papel, porque houve luta, houve pressão e o governo se sensibilizou. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que ser exigente com a gente mesmo, com os outros, fazer cobrança, mas a gente tem que reconhecer esse avanço que existiu. Então, eu estou aqui para... Não combinei esse jogo com ninguém, mas elas podem me xingar depois, o secretário, mas eu quero aqui registrar que a deputada falasse isso. Então, ótimo, muito bem. Então, eu quero registrar e dizer que nós vamos marcar, combinar essa visita técnica na expectativa de que a gente avance ainda mais e que a resposta que a gente vai ter nessa visita técnica vai ser em como é que vai ser reestruturado o CERN. Ok? Então, deixa só... A senhora quer falar primeiro, secretária? A secretária primeiro. Marlise. Professora Marlise, esse grupo, e aí eu gostaria de falar, não é para discutir políticas públicas. É a melhor forma de implementá-las num momento de escassez. Então, este grupo é este o objetivo dele. Não é discutir as políticas. As políticas já estão aí, já estão postas. Qual é a melhor forma de implementá-las num momento de escassez para dar a resposta eficiente? Como a senhora bem falou, eu sou uma pessoa formada em gestão pública. Gestão pública fala de resultados. Não é isso? Acho que, assim, quem conhece a minha história, eu gosto de resultados. O que eu converso com a minha equipe é o seguinte, fomentar, implementar, eu quero saber o seguinte, qual é o resultado para a sociedade? Eu sou uma pessoa que venho do serviço público, fiz essa opção do serviço público, porque acho que nós, todos juntos, como podemos ser agentes de mudanças nesse país, que é isso que podemos acreditar, em que eu acredito e por isso que eu estou aqui. Então, essa resposta, esse grupo, só foi para isso. Como unir forças para melhor implementar essa implementação dessas políticas? As políticas já estão postas. Eu acho que isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Então, eu só queria dar esse esclarecimento, gostaria de agradecer à deputada Marília Campos, que nós estamos conversando desde o primeiro momento. Eu acho que esse processo de discussão, de audiência, ele é muito rico. Eu acho que é assim que faz política pública, com a voz de todos. Numa construção que nós queremos, uma política de mulheres para nós, para a minha filha, melhor que a que temos hoje. Eu não quero que a minha filha hoje viva violência contra as mulheres. Então, nós precisamos unirmos hoje para ter um futuro melhor para as nossas filhas. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Vamos com a Bebela, meio minuto, não é, Bebela? Meio minuto. Então, é rapidinho. Provocada. Eu não ia precisar desse recurso aqui, não, mas provocada pelo depoimento da Gabriela, que foi um depoimento muito forte, e eu fiquei até com vontade de chorar, pela Araci, pelo depoimento da Araci, e pelas últimas falas da Hermelinda e da Marlise, é que eu queria lembrar um verso de um poeta cubano, revolucionário, da Revolução Cubana, chamado José Martí. Nada causa mais horror à ordem do que mulheres que sonham e lutam. Obrigada, Bebela. Viviane, para as suas considerações finais. eu queria só reforçar um ponto que eu vejo como muito importante nessa construção política, que a gente estava até conversando aqui com o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, e aí as mulheres estão presentes, Tânia também estava dizendo de todo um histórico de luta, de construção, então, há quanto tempo que essas mulheres têm construído ações e têm contribuído, estado na linha de frente para a construção de políticas, baseado na experiência que a gente tem tido lá na Prefeitura de Belo Horizonte, que nós estamos construindo o Plano Municipal de Equidade de Gênero, o que a gente percebe, e o que eu percebo como diretora de política para as mulheres, é que os serviços são muito importantes, que a gente precisa discutir a estrutura dos serviços, mas que, se ele não estiver ancorado em uma política bem delineada para as mulheres, esses serviços ficam, eles balançam muito, não é assim? e que é muito importante que a gente tenha estabelecido essa política para as mulheres para que a gente possa, em algum momento, não discutir sobre a situação da mulher só a partir da violência, porque, às vezes, fica parecendo que a mulher vira cidadã quando ela sofre uma violência. Então, eu só quero reforçar isso, baseado na experiência da Prefeitura de Belo Horizonte, que é muito importante que a gente discuta os serviços, mas que a gente pense nessa política para as mulheres, como que a gente consegue construir essa política, porque, inclusive, internamente, quando a gente vai dizer para os servidores a importância dessa política intersetorial, quando a gente tem um arcabouço político consolidado, é muito mais fácil a gente conseguir somar forças com outras pastas que já atendem mulheres, mas que não reconhecem as mulheres, do que quando a gente faz isso pensando nessa lógica do serviço. Então, é só uma contribuição para que a gente pense e fortaleça essa política. Obrigada. Muito obrigada, Viviane, Anete. Já vai, Vissolante. Rapidinho. Eu queria só retornar... É Flávio? Eu daqui não enxergo. Isso. Flávio, eu faço parte do Comitê Estadual de Diversidade Religiosa. Por isso, eu ia tocar nesse assunto, mas, como o tempo era curto, mas depois a gente pode conversar. Inclusive, nós temos, estamos formulando, tem um GT, que agora é moda, nós temos um GT, mas que está trabalhando mesmo, fazendo uma cartilha para que nos equipamentos de proteção à violência doméstica não tenha Bíblia, não tenha versículo de submissão, que não tenha Nossa Senhora, que não tenha, a não ser o empoderamento da mulher e o direito dela ter uma vida sem violência. E essa cartilha está sendo elaborada e vai ser distribuída, inclusive, nos municípios, não vai ficar para Belo Horizonte. Era a minha contribuição ao seu questionamento. E até agradeço a oportunidade. e agradecer essa oportunidade, Marília, que estou muito honrada porque, como negra, eu, lá do interior de Ofenas, estou aqui podendo participar com vocês. Essa prática no nosso governo Pimentel era muito comum. Eu espero que no governo Zema a gente tenha esse espaço de voz, de fala e também de guerreira, porque nós somos guerreiras, porque nós temos uma história e nós não podemos perder essa história. E estou muito feliz que tire essa faixa, que o CERNA fique e que ele fique ampliado para atender as mulheres, não só as vítimas de violência. Gostei do que a promotora disse. Nós não somos vítimas, não. Nós somos guerreiros e estamos lutando pelos nossos direitos, inclusive, de viver uma vida sem violência. Muito obrigada e até mais. Muito obrigada, Anete, Solange. Olha o tempo, hein, Solange? Vou tentar. Não, senhoras. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Gente, vamos lá. Primeira coisa, o CERNA ia ser fechado, sim, com data. Eu dou as datas. Foi fechado primeiro para o final de março, mas com a nossa movimentação foi atrasado, ficou para o final de abril. Também com a nossa movimentação ficou para o final de maio. Mas agora eu estou, sinceramente, aliviada com esse pequeno avanço. porque uma das principais funções do CERNA é a recuperação da mulher. Se nós ficarmos só com duas psicólogas no CERNA, essa recuperação não vai acontecer. Ele nos liga à rede, a rede nos liga a ele, mas ela não acontece. E eu vou aproveitar aqui e vou roubar um pedacinho da fala da ministra, Carmen Lúcia, que esteve na inauguração do CAU e eu tive o privilégio de estar lá. Embora a minha manifestação lá não foi planejada, eu não ia fazer aquilo, eu iria só fazer uma pergunta mostrando o CERNA. Mas quando a Aline Yamamoto foi falando da responsabilidade do Estado, eu confesso para vocês que eu não me contive assim que ela... Eu consegui esperar ela terminar a fala dela para só, então, falar. Mas a ministra Carmen Lúcia teve uma fala muito interessante. Juntos somos mais. O que ela disse com juntos somos mais? Para acabar com a violência contra a mulher, nós precisamos também dos homens. Não são só nós, mulheres. São homens. Nós precisamos de leis que coloquem a Lei Maria da Penha sendo ensinada na escola a partir de seis anos de idade. porque a criança que, com seis anos de idade, começar a entender o que é a violência contra a mulher, ela descobre, ela dentro da casa, com a mãe sofrendo, e lá na frente, ela não vai sofrer essa violência. E o que acontece? Lembram-se do namoro das nossas bisavós? Encerrando. O namoro das nossas bisavós, das nossas avós, das nossas mães, os nossos. Agora, das minhas filhas, é um namoro bem mais leve. Eu desejo que, para as minhas bisnetas, o CERNA seja só um centro de referência da história e que não exista mais violência contra as mulheres. Obrigada, Solange. Mas, gente, então, nós já vamos para o nosso... Finalmente. Primeiro, eu acho que foi, sim, importante, um espaço de crescimento, um espaço onde a gente colocou argumentações, na minha opinião, secretária, potentes. Eu, particularmente, saio daqui com mais esperança e mais determinada agora para lutar pela ampliação do CERN. acho que aqui foram... Claro, secretária, a senhora pode contar com o meu compromisso de articular, não é só apenas o meu compromisso. Eu acho que as mulheres têm que lutar por orçamento para viabilizar as políticas públicas para as mulheres. Nós estaremos, nós teremos no final do ano o orçamento que é discutido pela Comissão de Participação Popular, que nós podemos cravar emendas lá, e a gente sempre crava. A patrulha da polícia, a gente sempre coloca lá. E não só esse esforço, como também o esforço das deputadas em viabilizar orçamento para as políticas. Então, isso, para nós, é muito tranquilo para a gente estar trabalhando. mas eu acho que o mais importante é isso, é a gente sair daqui com essa disposição de lutar pela ampliação. E, se preciso for, nós certamente teremos, eu acredito, a secretária como aliada para irmos juntas ao governador para colocar as mulheres como agenda prioritária deste governo. Está bom? Bom, gente, eu queria aproveitar e fazer uma propaganda, uma publicidade também da nossa luta. Nós temos aqui no dia 16 dos 5 às 9h30 da manhã um tema importante, debate da Comissão de Mulheres, Mães de Filhos com Deficiência. Para quem não conhece essa temática, é pesada. Então, a ausência de políticas públicas para essas mães. a outra questão, então, dia 16, dos 5 às 9h30 da manhã, essa temática, elas se articulam no movimento Eu Empurro Essa Causa. Então, muito, muito, sensibiliza a gente muito. A outra, o outro debate, no dia 20 dos 5 às 9h da manhã, a temática da violência obstétrica, que já foi motivo de debate nosso aqui, mas vocês devem estar sabendo que o Ministério da Saúde retirou a terminologia violência obstétrica das normas do Ministério da Saúde, talvez retirando, ele queira acabar com a violência obstétrica, deve ser por essa razão. Então, vamos tirar o termo, porque aí a violência para de existir. Mas, o esforço da Comissão de Mulheres vai ser, não só debater, eu, particularmente, secretária, fui descobrir que tinha violência obstétrica quando nós fizemos o primeiro debate aqui, e aí eu descobri que eu também sofri violência obstétrica. a senhora também, porque na minha época não tinha essa temática, não era debatida. Então, é uma questão que a gente precisa debater e que a gente precisa se somar aos esforços das mulheres que se mobilizam em todo o país contra a violência obstétrica. E, por último, aí já é uma conquista onde essa Comissão de Mulheres ajudou muito nesse processo. Nós faremos uma visita técnica no Tribunal de Justiça, já aproveito para convidá-la, secretária. O desembargador vai no CCB, porque lá vai ser, já foi anunciado, mas vai ser anunciado e mais divulgado a instauração, fruto, inclusive, da nossa conquista, e o Hermelinda, que eu sei que você teve um papel crucial nisso, de instaurar uma vara em contagem, uma vara específica para o julgamento dos casos de violência doméstica, de violências contra as mulheres. Então, lá nós teremos a segunda vara de julgamento que vai ser em contagem. Então, o Tribunal vai anunciar o funcionamento dessa vara em contagem, que eu julgo que é da maior importância para que as mulheres tenham um julgamento, as mulheres não, para que os casos de violência tenham um julgamento adequado. Então, já fiquem todas com as agendas na mão. Gente, muito obrigada pela participação de todas e todas. A presidência não é a presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da parlamentar, dos convidados, das convidadas, de todas vocês que fizeram, lotaram essa plateia, convocando os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. valeu.